A vigésima reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Requerimento nº 4.107, de 2023, turno único. Requer ser encaminhada à presidência da Câmara Municipal de Sarzedo pedido de providências para que essa casa se manifeste dentro dos instrumentos legais e regimentais cabíveis em relação ao vereador Rodrigo Antônio Ferretti, por ter violentado politicamente a vereadora Gabi Valesca, de autoria da deputada Macaé. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de nº 4.637, de 2023, turno único. Requer seja formulado votos de congratulações com Fernanda Caroline por sua relevante atuação em prol do empoderamento feminino e no enfrentamento da violência contra a mulher na sociedade João Molevade por meio do movimento Juntas Somos Mais Fortes, de minha autoria. Eu passo a presidência para a deputada Andréia de Jesus para apreciação do requerimento de minha autoria. Já foi feita a leitura, deputada, requerimento 4.637, de 2023. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, deputadas permaneçam como se encontra, aprovado. Devolva a presidência, deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada Andréia. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de vários deputados. Farei a leitura para aprovação em broco. Pergunto aos deputados se concordam. Requerimento de nº 5.976, de 2023, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer seja realizada audiência pública para debater as denúncias de assédio cometidas contra as mulheres no âmbito da polícia civil do Estado de Minas Gerais. Requerimento 5.829, de 2023, de autoria do deputado professor Clayton. Requer seja realizada audiência pública de convidados para debater com convidados políticas públicas para as pessoas com fibromialgia e o alcance da lei 2.424.508, de 2023. Requerimento nº 5.518, de 2023, de autoria da deputada Bela Gonçalves. Requer seja realizada audiência pública no município de Uberlândia para debater os casos de assédio sexual e moral e outras violências praticadas contra mulheres dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Em votação, os requerimentos. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados. Deputado Elisimar Prado, obrigado mais uma vez por compor conosco aqui a comissão. Deputado Andréa de Jesus, membro da comissão. Agradecer, deputado Andréa, você saiu, acabou de encerrar uma audiência pública que já emendou aqui com a nossa comissão para que pudéssemos aprovar os requerimentos. E eu queria agora agradecer também a presença de todas e de todos. Nós vamos suspender a audiência por alguns minutos, a reunião, para dar início à audiência pública. Suspensa a comissão. A reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Nós vamos agora fazer a organização formal para a abertura da nossa audiência pública. Hoje, gente, de forma também coincidindo aqui com o nosso horário, nós estamos tendo concomitantemente a reunião do plenário. Então, pode haver a necessidade de eu ter que suspender por alguns minutos para voltar a um projeto de minha autoria que está na pauta e voltar para a continuidade dos trabalhos. Peço só para vocês essa compreensão que acabou tendo essa confluência aqui de força, mas a gente vai fazer essa reunião que eu considero extremamente importante. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância do trabalho em rede no enfrentamento à violência contra as mulheres por ocasião da campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Convido a compor a mesa. Carla Bonzo Ladeira, que é doutora em Sociologia e Política pela UFMG, pesquisadora e professora da Escola do Governo, professor Paulo Neves de Carvalho. Seja bem-vinda, Carla. Convido também Ana Paula Salej Gomes, professora e pesquisadora da Fundação João Pinheiro, membro do EGED e do Gender Club Universidade de Antupérpia, doutora e mestre em Ciências Políticas pela UFMG, pós-doutorada na Ecole... Ela vai falar isso para a gente, não é? Daqui a pouco ela fala aqui. É a Escola Nacional de Administração. Palmas para a Ana. Convido também Ana Pereira dos Santos, psicóloga, mestre em Educação pela Universidade Federal de Viçosa, doutora em Psicologia pela PUC Minas e pós-doutoranda no Grupo de Pesquisa Violência, Gênero e Saúde do Instituto René Rachou, Fiocruz, Minas Gerais. Convido também minha colega assistente social, Daniela Lopes Coelho, diretora de Políticas para as Mulheres da Subsecretaria de Direitos e Cidadania de Belo Horizonte. Participa conosco virtualmente minha querida amiga e colega, Kyria Silva Orlandi, delegada titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Diamantina, Minas Gerais e membro fundadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Alto do Jequitinhonha. Seja bem-vinda, doutora Kyria. Participará também conosco virtualmente, também uma grande companheira de muitas lutas, amiga Ellen Cristina Perrella, coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Alto de Jequitinhonha, presidente do Conselho Municipal da Mulher de Diamantina e conselheira nacional dos direitos humanos. Convido também a tomar assento conosco aqui na mesa Isabela de Faria Miranda, educadora social, advogada, representante da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Rede de Minas Gerais, cofundadora do Idômitas, coletiva feminina e conselheira municipal dos direitos da mulher e mestra em educação. Seja bem-vinda, Isabela. Então, gente, é muito bom ter todas vocês, todos vocês aqui conosco hoje, mais uma etapa das nossas discussões e das nossas ações nesta campanha importante dos 21 dias pelo fim da violência contra nós, mulheres. Na qualidade de autora desse requerimento, eu vou fazer brevíssimas considerações, até para que nós possamos aqui aproveitar bastante o tempo para escutar e conhecer os trabalhos dessas mulheres brilhantes que aqui estão conosco à mesa. Vocês perceberam aqui currículos muito robustos, muito interessantes. E, ao final da apresentação da mesa, nós também vamos abrir o microfone para que vocês possam também trazer as contribuições, os estudos. Tem várias estudiosas aqui também dessa pauta da violência. Infelizmente, é algo que impacta diretamente a vida de nós, mulheres. A gente vai abrir também o microfone para que vocês possam participar. Então, eu queria só destacar que a audiência de hoje faz parte da campanha mundial dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. É a campanha que iniciou no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, gira em torno do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que é o dia 25 de novembro. E a campanha se encerra no dia 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Então, nós ainda temos aí, até domingo, nessa campanha, que não se restringe apenas nesse período de 21 dias. Nós estamos falando de algo que mata as nossas mulheres, que limita as nossas atuações nos diversos espaços públicos e privados e que a gente precisa dar um basta nessa violência. O objetivo da reunião de hoje é discutir a importância da articulação entre o poder público e a sociedade civil na construção de estratégias de prevenção e enfrentamento à violência e na garantia de direitos. A violência contra as mulheres é um fenômeno complexo e, por isso, precisamos do trabalho em rede, atuando de forma integrada e articulada. E também precisamos buscar as perspectivas e a necessidade da interiorização, da intersetoriedade e das diretrizes antirracistas e decoloniais tão fundamentais para esse trabalho. Nós estamos vivendo uma realidade muito grave. Gente, é assustador o crescimento dos casos de feminicídio e estupro no Brasil. Em 2022, o Brasil registrou o recorde de feminicídios. Foram 1.437 vítimas. 1.437 mulheres morreram pelo fato de serem mulheres. Os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública evidenciam que o Estado brasileiro tem falhado em sua função de proteger as mulheres e meninas. No primeiro semestre de 2023, em todo o país, os feminicídios tiveram um crescimento de 2,6%, quando comparado no mesmo período do ano passado. Em Minas Gerais, o aumento foi de 11%, passando de 82 para 91 casos. Já os registros de estupros e estupros de vulneráveis apresentaram um crescimento de 14,9%. Não podemos aceitar esses números. Não podemos permitir que sejamos cada vez mais estatísticas e estatísticas crescentes no que diz respeito à vida das nossas mulheres. É urgente garantirmos as medidas efetivas para combater o machismo estrutural que normaliza, que naturaliza a violência contra nós. Por isso, considero extremamente importante a presença de cada um de nós aqui e a presença de todos e de todas que nos acompanham através dos diversos canais de comunicação da Assembleia, que essa audiência possa ser replicada nas nossas famílias, para as nossas amigas, nos nossos ambientes de trabalho, para que façamos uma corrente forte de proteção e de promoção das meninas e mulheres mineiras e brasileiras. Então, com esse tom da urgência que nós temos, da articulação, inclusive, do nosso trabalho em rede, eu passo a palavra agora para a Ana Pereira dos Santos, para que ela possa falar um pouco para nós, Ana, discorrer sobre seus estudos, sobre tudo o que você acumula dessa dura realidade de violência contra nós, mulheres. Com você a palavra. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu estou aqui em nome de um grupo, que é um grupo de pesquisa, que se chama Violência, Gênero e Saúde, no qual eu faço parte. Minha colega que está ali, Kate, também faz parte. E esse grupo é coordenado pela professora Paula Bevilaco, então, estou aqui representando ela, que é a coordenadora do grupo. E é um grupo que tem um perfil de pesquisa no campo do gênero e, em especial, na violência contra as mulheres. Então, nós acumulamos algumas experiências metodológicas, teóricas, nesse campo em específico, interface com as políticas públicas, porque esse grupo de pesquisa está vinculado a Fiocruz Minas, Instituto René Rachu, Fiocruz Minas. Então, nós temos um grande interesse de apoiar as políticas públicas, o SUS e as políticas sociais como um todo nesse recorte da mulher. E aí o convite veio em função de uma pesquisa que a gente realizou. É uma pesquisa que acabou, mas ela nunca acaba, porque tem sempre alguma coisa para escrever, tem sempre alguma coisa para discutir, e também porque é um tema que está cada vez mais importante de ser debatido, que é a questão do trabalho em rede e a perspectiva intersetorial. Como, quando as instituições conseguem, podem trabalhar de forma dialógica, integrada, investigada numa perspectiva complexa, de um trabalho complexo, como é o atendimento, o enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, essa pesquisa aconteceu entre... O período oficial dela foi entre 2019 e 2021, 2022, ela terminou na pandemia, e foi uma pesquisa realizada em Belo Horizonte, em municípios da região metropolitana, e o interior do Estado, e a gente queria entender como as redes de enfrentamento à violência contra as mulheres, se elas existiam, se elas ainda existiam, pensando que esse recorte de pesquisa tem a ver com o momento de precarização das políticas de proteção aos grupos vulneráveis, se essa precarização se intensifica nos dois anos seguintes. Então, nesse momento da pesquisa, a gente queria entender se essas redes existiam, como elas estavam existindo, quais eram os jogos de força, o que acontecia ali em termos de processo de institucionalização, composição de atores e atrizes, participação dos movimentos sociais e da sociedade civil, para que essas redes estabelecessem um trabalho intersetorial. Então, se elas estavam ou não estabelecendo um trabalho intersetorial, e aí a questão do contexto para a gente foi muito importante. Bom, na região metropolitana e Belo Horizonte, a gente conseguiu fazer grupo focal, entrevistas individuais e observação participantes nas reuniões de rede. No interior, nas cidades do interior, a gente conseguiu fazer entrevista, e a gente conseguiu também mensurar como que era a estrutura do Centro de Referência das Mulheres, e também um pouco das delegacias. Então, a gente conseguiu pesquisar algumas redes do interior e região metropolitana e Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente ficou na Rede MG, que é uma rede que existe desde 2005, um exemplo de trabalho de consistência, de conseguir promover coesão e conseguir manter uma discussão sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres em um grupo multi. Então, os movimentos sociais estão lá, as políticas públicas estão lá, o sistema de justiça, o sistema policial, uma rede coordenada pela sociedade civil, pelos movimentos sociais. Então, a Rede MG é um processo histórico muito interessante. A gente pesquisou a Rede MG também. Bom, eu vou correr, porque meu tempo já deve estar avançado. E aí a gente encontra uma diversidade na composição de redes. Quando a gente começou essa pesquisa, a gente pensou assim, nossa, como a gente vai achar essas redes? Pensando que as redes de enfrentamento à violência contra as mulheres, elas necessariamente não precisam estar ligadas a uma instituição. A gente queria entender como que essas redes promoviam coesão para que as pessoas, os trabalhadores ali continuassem juntos, as instituições, e se havia vinculação ou não a alguma instituição, se havia formalização dessas redes. E aí foi interessante que a gente encontrou vários desenhos de rede. Nós encontramos, e aí eu vou falar só da região metropolitana, porque, se for falar do interior, é muito diversificado. Então, nós encontramos uma rede que era coordenada por uma juíza muito engajada no enfrentamento da violência contra as mulheres, então, uma juíza sensibilizada e que promovia ali o encontro das instituições, constituição de pauta, de discussão. Havia toda uma característica de uma... Era uma rede que se organizava de forma... As reuniões duravam meia hora, então, era uma rede que se organizava muito a partir do foco. As pautas tinham um foco preciso. Então, era um espaço intersetorial, no entanto, pouco dialógico. Encontramos uma rede no município da região metropolitana, um grande município, que era uma rede institucionalizada, prevista no Estatuto da Prefeitura, com toda a divulgação feita da composição dos membros, das atas, tudo isso registrado no site. Então, uma rede muito institucionalizada. No entanto, os movimentos sociais não estavam lá. Era uma rede rígida nesse sentido, mas era uma rede. Encontramos uma rede com uma história muito bonita, que é a rede começa e se encontra e se mantém dentro do Conselho de Direito das Mulheres. Então, ela começa a partir de uma manifestação feminista das mulheres que conseguem construir ali um diálogo entre as instituições, a polícia estava lá, a polícia civil, a saúde, a educação. E essa rede existia dentro do Conselho de Direitos e era mantida pela... Quem puxava as discussões era a presidente do Conselho. era uma rede que tinha uma interface entre um processo institucional muito forte e um movimento social também muito forte. E existia nessa linha, nesse meio. Uma outra rede que a gente encontrou organizada como o Organismo de Políticas para as Mulheres estava muito próximo da assistência social. Então, uma rede que era coordenada pela assistência social e uma rede que também conseguia colocar todo mundo junto para conversar de uma forma muito horizontalizada. sistema de justiça, segurança pública, essa rede em especial. Tinha um juiz muito interessante que estava muito sensível às causas e muito interessado em facilitar o processo de proteção das mulheres, desburocratizar. Então, a gente teve esse conjunto, e aí eu vou parar de falar porque são muitas características. Para finalizar a minha fala, que eu acho que já está acabando, eu vou falar um pouco das características dessas redes que chamou muito a atenção e que parece que pode ajudar a gente a pensar tanto o enfrentamento e o atendimento à violência contra as mulheres, como também a forma que nós vamos escolher, que nós vamos fazer com que essas redes continuem a acontecer. Uma primeira questão é a intersetorialidade. Então, o que a pesquisa aponta? Que são as redes, as reuniões de rede, o dispositivo de se reunir que sustenta o trabalho intersetorial. A nosso ver, parece que não tem nada mais eficaz do que isso, do que iniciativas espontâneas, muitas vezes, porque não tem uma secretaria, uma chefia, tem trabalhadores muito engajados, muito sensíveis, representando instituições, e que se organizam ali num movimento meio autogestionário também, para manter reuniões mensais, bimestrais, mensal ou bimestral que a gente encontrou. E aí, essas reuniões, elas não são pouca coisa, porque nessas reuniões acontece tanto troca de experiências, discussão dos casos em alguma medida, e também um espaço educativo muito importante. Então, é um espaço em que não só a pauta, a agenda política de enfrentamento à violência contra as mulheres é sustentada, sustentada ao ponto de interferir nos processos de institucionalização das políticas públicas que estão ali, como também um espaço de formação, formação numa perspectiva de educação popular. formação porque as pessoas aprendem umas com as outras na troca de saberes, na troca de experiências. Isso produz saúde mental, porque os trabalhadores se sentem ali apoiados, amparados, e isso produz aprendizagem, de fato, além de produzir uma certa coesão que faça com que as pessoas trabalhem juntas, trabalhar juntas numa perspectiva intersetorial, trabalhar juntas, se aproximando, mantendo esse vínculo e mantendo uma discussão contínua. Então, as reuniões de redes são um dispositivo muito importante que a gente não pode abrir mão. Também percebemos a proeminência do sistema de justiça e segurança pública na proposição de pautas e estratégias. E aí a gente encontra outros estudos e outras pesquisas que apontam isso. O Brasil tem essa tendência, outros países não, mas o Brasil tem essa tendência de judicializar e de colocar a polícia à frente da proteção das mulheres em situação de violência. Isso é uma questão para a gente, porque a gente pode pensar, por que não a autonomia financeira, por que não a educação, por que a gente faz essa aposta na segurança pública, e no sistema policial. Isso tem ganhos, isso tem prejuízos. A questão é que a pesquisa pode ajudar a gente a pensar nessa escolha que muitas vezes é feita de forma automática. Um papel fundamental dos movimentos feministas na manutenção dessas redes e desses grupos e dessas reuniões. Então, o movimento feminista, os movimentos sociais, eles provocam ali uma certa desestabilização, um movimento instituinte, se a gente for falar a partir da análise institucional, um movimento instituinte, uma produção da diferença, uma produção da novidade, que desestabiliza, mas, ao mesmo tempo, também provoca muita coesão, muita vontade, muito desejo, e o feminismo ali provocando um processo de identificação muito forte. Encerrando, no interior, a gente tem também a presença de reuniões de rede, de construção de protocolo, mas uma migração das políticas especializadas das mulheres para a assistência social, isso em função do recurso, já que não temos recurso próprio, e aí a categoria gênero perde para a categoria família. Isso é uma questão importante para a gente pensar. E, por último, e que chama muita atenção, a ausência de debate e construção de recursos institucionais apropriados para o atendimento de mulheres negras. Então, as redes estão preocupadas com o atendimento de mulheres negras que precisam ser mais eficaz porque elas morrem mais, mas, ao mesmo tempo, não conseguem avançar nesse tema. É isso. Obrigada. Gente, agradeço aqui à Ana pelas contribuições. Eu vou me ausentar aqui, gente, um minutinho só para voltar ao projeto e volto agora. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Ana que ela pode responder sem ser no microfone. Está, Ana? Se quiserem te perguntar alguma coisa. Dois minutos. Estimula a profissão, institui a política pública de fortalecimento da profissão da podologia. A profissão importante no cuidado com os pés, na saúde dos pés diabéticos. Trabalha fortemente a questão das prevenções, especialmente as pessoas mais idosas, as pessoas que têm diabetes. No mundo, a cada 20 segundos, um membro, pé ou perna, são amputados em função da diabetes e os podólogos são profissionais importantíssimos na prevenção. Então, eu saí por esse motivo e volto aqui feliz que temos um projeto, mais um projeto de nossa autoria aprovados aqui no Estado de Minas Gerais. Bom, vamos quebrando aqui então um pouquinho os protocolos. Eu queria ouvir a Etienne. Coloca para a gente aqui um pouquinho do que foi falado aqui na minha ausência para a gente poder se apropriar e também passar para a Ana responder. Doutora, queria, estou vendo, estar com a mãozinha levantada, já já eu passo a palavra, tá? Etienne? Fala aqui, por favor, Etienne, no microfone, para que a gente possa captar a sua voz e imagem também para ser transmitido para todos que nos acompanham aí nos canais de comunicação da Assembleia. pode falar em inglês? A professora Ana vai ser a nossa intérprete aqui. Gente, comissão das mulheres é tudo de boa, né? Vocês estão vendo. nos Estados Unidos, nós temos uma história similares com a presença nele. nos Estados Unidos, eles têm uma situação semelhante em relação às mulheres e à população negra. nos histórias similares, slaves, transatlânticos slave trade resulted in as many black bodies or more here as there were in the United States. When I come to rooms like this and I want justice, not just for myself, but others, I don't see enough of the bodies that need that justice. And I know that you have them here. I see them every day when I'm out in the streets. My goals for myself are small, but I think that I can help others with those goals. It's really simple, but I just want a small shop and if I can make enough money to have two or three employees, I can help a woman who's from a background like me. who's from a background. What she's saying is that it's relatively simple when you have, for example, a small business and employing two or three people, but this job means, sometimes, an help for a woman who faced situations of violence as she faced. Thank you. Along with this, I want to go to UFMG. I want to study astrophysics or theoretical physics. But while I'm in school, which will take a long time, I will have to have employment and I want to work for myself and help women who have survived abuse. So if I can have a small something, that would be ideal. in spaces like this is where I would meet those women that would benefit from my help, but I don't see enough of them in here to help them. What she said is that as this process of being formed is a long process, she understands that having a company, having this small company, would be a way of surviving at this moment and also to help. So I just wanted to know what groups can I join, what do I need to do so that I am in place to help people when I have the position in life to help people. And I was like, I was like, people who are in this position like me, I'm a person common, how can we help? 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 And I, at that time, I complimented, I provoked a little a Anna in relation to how the participation of society civil, and how the speech of Etienne refers to a discussion about the lack of knowledge of the network and the difficulty of people integrating the network and amplifying this participation of the civil society. of view. So, yeah, this was us. I complimented your question trying to provoke the other teacher, the other researcher to talk a little about the defeats, how we can promote this, give more information to the society in order to make possible for the people to help and participate more in this initiative. Okay. Thank you. Obrigada. 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 em situação de violência. Mas aí depois eu passo o que ela colocou aqui. Certo. Primeiro, eu vou passar a palavra para a Ana Pereira fazer esses esclarecimentos, mas eu queria falar para a Etienne, e talvez a professora me ajude aqui a traduzir. Mas dizer, Etienne, a gente tem feito um esforço grande aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher para acolher e entender com profundidade a diversidade das nossas mulheres e suas necessidades. Realizamos recentemente uma audiência pública para tratar sobre mulheres imigrantes, a situação dessas mulheres no Brasil, e a gente percebe aí uma série de dificuldades e de avanços que a gente ainda precisa ter. Mas dizer a Etienne, professora, que em relação aos corpos negros nesses espaços de decisão e de poder, a gente vem mudando essa realidade. Eu faço parte da primeira legislatura da história do nosso Estado a eleger mulheres negras para estar no Parlamento Mineiro. Em 2018, foi a primeira vez que Minas Gerais elegeu três mulheres negras. Eu, a deputada Andréia de Jesus, que estava aqui conosco no início da audiência, e a deputada Leninha, que hoje é, inclusive, vice-presidenta da Casa. A primeira vez que uma mulher é vice-presidenta e nós já chegamos com uma mulher negra. Então, a gente tem trabalhado e conseguido mudar um pouco essa realidade. Na última eleição, conseguimos um passo ainda maior, que foi reeleger as três deputadas negras. Eleger uma pessoa, gente, é muito difícil. Reeleger é mais difícil ainda. Então, nós conseguimos reeleger as três deputadas negras e trazer mais uma, que é a deputada Macaé. Então, a gente tem, com muita luta, com muito suor, não podendo arredar o passo para trás, nem para pegar impulso, a gente tem conseguido mudar a história e ampliar a presença de mulheres negras nesse espaço de decisão da política. E, Tchê, acho que isso é uma coisa importante, uma informação importante para a gente poder compartilhar e dizer que a gente vai avançando. Aos pouquinhos, a gente chega lá. E eu vou passar agora, então, para a professora Ana, para fazer esses esclarecimentos. Então, primeiro, Etienne, queria agradecer a sua pergunta, a sua participação e a sua provocação. O seu incômodo é o mesmo do meu. As mulheres negras, é o maior público dos serviços de atendimento, mas elas não estão aqui. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer continuadamente. Por que essas mulheres não estão aqui participando do processo de construção das políticas públicas nas quais elas precisam, acessam? Então, o que a gente faz no nosso trabalho é que a gente não ajuda a promover esse sujeito político, essa mulher que precisa assumir esse lugar de decisão e de construção. E te dizer também, a gente tem uma pesquisa que é uma pesquisa interface com extensão, que é uma pesquisa que forma, a gente tem tentado formar trabalhadores, conversar com trabalhadores, melhor, dialogar com trabalhadores numa perspectiva educativa para que consigam construir, então, um atendimento interseccional, para que os trabalhadores reconheçam as vulnerabilidades e as opressões que surgem quando a violência encontra com o racismo. Então, o que isso produz em termos de desproteção, o que isso agrava a violência? E, para finalizar, uma coisa que a gente vem percebido que é muito assustador, é como que as políticas de proteção elas também possuem, elas são dispositivos de racialidade. Então, como que a gente corre o risco também das políticas de proteção terem como horizonte a proteção de uma mulher branca que pode cuidar dos seus filhos, que tem tempo para ir no serviço, que não precisa de recurso financeiro, que tem capacidade de decidir. Então, a gente vai construindo um horizonte perigoso, onde as vulnerabilidades das mulheres negras, que são maioria ali, vão ficando invisíveis. Depois, eu fico à disposição, não sei inglês, mas eu fico à disposição para conversar mais com você. Está bom? Muito obrigada, Ana. Obrigada, Etienne. Essa quebra de protocolo é importante, porque é uma situação prática e que vai nos ajudando a ampliar cada vez mais o olhar sobre essa estruturação das redes e a capilaridade e o atendimento pronto à nossa população. Nós vamos passar agora para a Carla Bronzo-Ladeira, para as suas colocações. Ela que é doutora em Sociologia e Política pela UFMG. Bom, gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar a deputada por esse momento. Eu não sou muito acostumada a estar nesse espaço, então, estou achando bastante interessante. Vim aqui, meio com jeito de banca, palestra, mas o convite meio que foi feito para trazer um pouco elementos mais conceituais para discutir essa questão de transversalidade e intersetorialidade em redes. Convidei ali, me orientando, a dimestrada Beatriz Pimenta, da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, que está exatamente estudando a intersetorialidade e as redes na política de enfrentamento contra a mulher. Então, inclusive, já está com a missão de te procurar, está, Ana, para conversar com vocês. Então, eu não sou uma especialista no assunto, de gênero, eu trabalho com políticas de proteção social, pobreza, desigualdade, políticas públicas, mas a minha reflexão vai um pouco trazer alguns elementos conceituais que depois a Ana Paula, que é uma especialista, vai estar aterrissando esses conceitos no campo específico de políticas de violência, de combate à violência contra a mulher. Então, são três pontos que eu vou passar muito rapidamente aqui. E, primeiro, mostrar que é um problema, vocês sabem, mas que é importante conceitualmente ressaltar isso, que a questão da violência contra a mulher é um problema multidimensional, como uma figura ali, você tem violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, institucional, política, e que cada uma dessas facetas demanda intervenções específicas de enfrentamento que são muito diferentes. E, ao mesmo tempo, é um fenômeno que tem muitas causas. Como a Ana disse antes, isso tudo traz uma complexidade para a questão da violência contra a mulher, que a gente tem causas estruturais que têm a ver com a violência e poder, com o patriarcado, mas causas mais psicossociais, causas culturais. Então, é um fenômeno que exige uma maneira de olhar diferente, exige uma maneira de ver o fenômeno em uma perspectiva integral, holística, se a gente quiser, transversal, entender o problema nas suas diversas dimensões, entendê-lo na sua complexidade, o que demanda uma visão diferente. Isso coloca desafios para a gente, porque a política pública ou a intervenção governamental não dá conta de enfrentar esse problema através das políticas setorializadas, das políticas isoladamente ou fragmentadamente. É necessário ter uma estratégia de gestão que dê conta dessa complexidade e que consiga traduzir a intersetorialidade, que é uma forma de gestão adequada para lidar com esses problemas de natureza complexa, multidimensionais e multicausais, etc. E aí a intersetorialidade, a gente não vai aprofundar aqui nesse conceito, mas ele pode ser constituído em territórios, ações no mesmo território, por temas, por faixas de idade ou a partir de determinados coletivos, como é o caso das mulheres vítimas de violência. E que pode acontecer tanto no plano de elaboração de políticas públicas no nível macro, integrando as políticas, mas também no nível micro, ali de atender o caso a caso, a solução dos problemas específicos e singulares de cada mulher. Então, a ideia, eu gosto muito dessas três partes aqui, porque eu acho que o que a Ana trouxe é muito interessante também, quando ela fala, o dispositivo de se reunir é o que sustenta o trabalho intersetorial. Então, as redes como esse dispositivo de reunir que sustenta o trabalho intersetorial tem a ver com aquilo ali. Não é cada um chegar e colocar o que faz de forma separada. A educação faz isso, a saúde faz aquilo, a segurança faz isso, o ministério faz aquilo. Achar que vai solucionar o problema, cada um colocando o seu objeto na cesta. A resposta conjunta é diferente de um conjunto de respostas. A questão é como construir uma resposta conjunta para aquele problema, que é diferente de cada um colocar a sua parte, que forma um monstrengo ali. Então, quando a gente está falando de intersetorialidade, transversalidade, a gente está falando, primeiro, de uma maneira de compreender o fenômeno de uma maneira mais global, e, segundo, de uma forma de intervir em termos de políticas governamentais e não governamentais. Então, ele é uma forma de intersetorialidade que tem a ver com novas formas de governança, com novas formas de gestão. Na literatura internacional aparece com vários nomes ali, governança colaborativa, redes de políticas, governança de redes, colaboração entre setores, vários nomes para dizer da mesma coisa. A gente não dá conta mais de usar as velhas roupas para lidar com problemas que são de outra natureza. A gente precisa de outras formas de ação. A gente precisa... O nosso orçamento é todo por secretarias, as nossas instituições, cada um está no seu quadrado, cada um está no seu prédio, com a sua rubrica, com o seu planejamento, com os seus objetivos. Isso não vai dar certo. A questão é que a gente tem que mudar essa forma de atuar. Eu não vou entrar nisso, mas tem toda uma literatura ali que mostra essas interações entre instituições, entre governo e sociedade civil, entre as agências governamentais, mostrando que pode ir desde um nível muito básico de comunicação até um nível muito consolidado de cooperação, de intercâmbio. E que aí vai variando as formas de colaboração que podem acontecer. Então, olhar para essa gestão colaborativa, o que produz gestão colaborativa? O conhecimento, primeiro, do que existe. precisa encontrar para poder conseguir entender o que o outro setor faz, o que a outra instituição faz, se colocar no papel do outro, se colocar no chinelo do outro. Muitas vezes, a gente fica ali no nosso quadrado e não olha para o que tem ao redor. Criar protocolos e fluxos de ação, produzir ações de uma forma diferente, planejar conjuntamente, ter um diagnóstico compartilhado. muitas vezes, cada um tem seu próprio indicador, cada um tem sua própria forma de relatar o problema. Reconhecer os espaços de diálogo para a construção de sentido comum, tem tudo a ver com isso que a Ana colocou, a importância dos espaços de diálogo para que as pessoas possam construir um objetivo comum, porque, se não for assim, não existe a possibilidade de intersetorialidade do trabalho em rede. Então, para a gente pensar, eu já estou aqui correndo, para as redes, como que isso está ligado com o tema da intersetorialidade, da transversalidade? Temos ali um conjunto de definições do que seriam redes de políticas, mas, basicamente, elas estão falando o seguinte, a interdependência é importante. É importante que os atores reconheçam que, sozinhos, eles não dão conta do problema. Que eles precisam uns dos outros para alcançar os seus próprios objetivos, muitas vezes. Não é um ato só de altruísmo, e de desapego, não. É uma percepção de que, sozinhos, a gente não dá conta. E que tem aí um caráter voluntário dessa ação em rede também, porque não é uma estrutura hierárquica. Não é alguém que vai mandar de cima para baixo, como a gente está acostumado, as cadeias de comando nas organizações. É alguma coisa que exige outro tipo de relação que não vai vir pelos protocolos, pelos fluxos ou pelas leis. não vai acontecer assim. Depende de outros ingredientes para que, de fato, uma rede aconteça. Então, ali tem um material que a gente usa, que é muito legal, de uma instituição que se chama Caleidos Rede, da Espanha, que é basicamente assim. A gente tem múltiplos atores diferentes, com níveis de pesos diferentes, que têm visões diferentes sobre o problema, muitas vezes contraditórias, mas que eles estão ali juntos e têm que dar um jeito de formar consensos e pactuações. A interação favorece a troca de recursos, troca de informações, troca de recursos de toda forma, desde gente até dinheiro, até tecnologia, até conhecimento, informação. E uma coisa muito importante também, que é a confiança. A confiança é o ingrediente fundamental para que uma rede ou uma ação intersetorial aconteça. se uma instituição não confia na outra, se fica ocultando informação. Não acontece. Então, inclusive, criar os espaços de diálogo é importante para gerar confiança. Às vezes, é só para conversar, jogar conversa fora mesmo. Às vezes, não precisa ser tão objetivo assim. Mas que vai criando uma química, vamos dizer, entre os atores, que favorece a ação colaborativa, intersetorial ou transversal. E, ao mesmo tempo, a rede, a organização em rede, ela pressupõe autonomia e autorregulação. As instituições não estão ligadas com o ferro. São fios muito mais flexíveis. As formas são muito mais maleáveis e são muito mais mutáveis. Então, como que a gente pensa? A gestão da rede, a formação, essa ideia da complementariedade, entender essa necessidade mútua que os atores têm um dos outros, entender que tem atores com mais peso, menos peso, com mais influência. É uma rede mais equilibrada? É uma rede mais dominada? Quando a Ana fala que a rede é coordenada por uma juíza em um lugar e por um movimento social em outro lugar, a característica dessa rede é diferente. E a importância dessa liderança, a importância de alguém que é o agente catalisador ali. Porque é muito difícil sustentar uma articulação em rede. Exatamente porque você tem tanta coisa. Não tem aquela estrutura hierárquica. A gente não está acostumado com isso. A gente não tem os instrumentos direito para fazer. Então, precisa realmente de uma liderança ali que vai fazendo a mistura e essa ligação. Daí a importância da química. Eu acho que também é uma coisa que a Ana colocou muito. A importância das pessoas que estão ali acreditando naquilo. Não é uma lei que vai fazer com que a rede aconteça. Vai depender da disposição e dessa atitude das pessoas para criar essas estruturas de rede. E outra dimensão importante dentro dessa literatura, desse modelo de análise de rede, tem a ver com isso, com os fatores tangíveis, processos e recursos. Que recursos essa rede mobiliza? Que recursos ela tem? Como ela troca esses recursos? Os materiais humanos, tecnológicos, inclusive autoridade simbólica também. A importância desse recurso também para a manutenção de uma rede. Mas, sobretudo, os fatores intangíveis. A relação. Isso é o fundamental para a rede existir. Relação. Daí a confiança ser um elemento extremamente importante para que ela consiga se manter sempre ali atuante. Porque, se for deixar meio na inércia, a rede não se sustenta. E precisa de tempo e paciência, porque é uma mudança de mentalidade. Já estou acabando. Por que é tão difícil? Essa é uma pergunta que o próprio autor faz para nós. A intersetorialidade, todo mundo sabe que é importante, todo mundo está convencido de que é uma forma de gestão adequada para lidar com os problemas complexos, como os problemas que vivemos agora. Mas por que é tão difícil? E aí temos, primeiro, razões que estão ali na superfície, que não sabemos, não temos os instrumentos. E as ferramentas para isso, ainda temos os instrumentos e as ferramentas antigas do modelo de gestão burocrático, do modelo de gestão da especialização, de cada um fazendo o seu, das disciplinas, cada uma na sua disciplina. E precisamos, na verdade, de uma mudança de paradigma, e uma necessidade de uma mudança que vai da especialização a compartilhamento das coisas. Então, não é mais o silêncio, é o diálogo. Não é mais cada um fazendo o seu. É meio... Isso aqui é um problema de todos nós, vamos fazer junto. Mas isso exige uma coisa muito profunda, porque a nossa sociedade não está disposta a isso. A nossa cultura é uma cultura da especialização, da individualização, da setorialização de cada um no seu quadrado. Então, por isso é que é importante a gente entender como que essa discussão acaba aqui. Ela serve muito para discutir pobreza, por exemplo, violência, problemas complexos de diversas naturezas, mas e aqui, no campo específico das políticas de combate à violência contra a mulher? E aí eu vou já deixar a deixa aqui para conversar, para a Ana me seguir. Mas a gente está falando de redes, de dois tipos de redes, basicamente. E que esses dois tipos de redes, eles têm naturezas diferentes, atores diferentes, relações diferentes, objetivos diferentes. Então, como que sustentam essas duas redes para que, de fato, ela seja seja uma estratégia adequada para esse enfrentamento desse problema complexo? Então, é um pouco ali essa questão que a Bia, me orientando ali, está tentando entender como é que essa rede tem funcionado e usando esse modelo para tentar olhar para essa rede, muito na linha do trabalho que vocês fizeram. Mas aí a pergunta é como potencializar essa atuação dessas redes? Quais são os ingredientes? a gente sabe a teoria, alguns elementos assim, mas, de fato, como chegar ali na operacionalização disso? E aí eu deixei algumas referências aqui de coisas que eu fui usando para pensar ali a inteligência coletiva. Essa expressão é muito importante também. A inteligência coletiva se produz quando a gente consegue mudar o paradigma e fazer realmente as coisas de uma forma diferente, deixando, saindo cada um só do seu quadrado e tentando entrar nessa dor do outro, na interação com o outro, e, na verdade, calçando os chinelos do outro e vendo o mundo pelo olhar do outro também, que isso facilita um pouco o trabalho intersetorial. Então, eram essas reflexões que eu pensei em trazer. Deixar aqui para a Ana. A gente vai ser ela que vai... Vai ser ela, sim, professora. Mas, antes, eu queria só dizer, Bia, que privilégio seu estar aqui sendo orientada pela professora Carla, viu, professora, que em pouquíssimo tempo trouxe aqui um conteúdo tão robusto, inclusive, gente, esse material vai estar disponível para quem quiser acessar na página da Assembleia, no link da nossa comissão. É só procurar o horário da comissão de hoje, 14 horas, fica disponível. Vocês podem poder levar para ler, estudar um pouco mais. E ela termina falando, que eu até sintetizei aqui, que esse trabalho em rede, ele literalmente não é cada um no seu quadrado. Acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem, que é também essa mudança de cultura, da gente adentrar um pouquinho o espaço do outro, não na busca pelo espaço do outro, mas para fazer esse encontro tão necessário diante de um fenômeno tão complexo que é o fenômeno da violência. Ele é marcado por várias motivações, por várias realidades. Então, essa complexidade toda precisa se traduzir nessa abordagem das redes. E a gente tem aqui esse compromisso, escutando a professora Ana, está cheia de Ana aqui hoje. Essas Anas são pessoas muito boas. Então, a gente tem aqui também esse compromisso de superar esse desafio, criar também essa disponibilidade para o efetivo diálogo, se despir dessa vaidade que muitas vezes as instituições, os movimentos sociais, os poderes têm para lidar com uma situação que realmente impacta a vida da nossa sociedade. Então, agora, para poder avançar, vamos escutar a professora também, Ana Paula Gomes, para as suas colocações. Está dando para ouvir? Então, eu vou falar, eu e a Carla falamos que a gente vai fazer mais ou menos um jogral. Nós estamos as duas vindo da Fundação João Pinheiro. E, diferente da outra, Ana, que vem da Fiocruz, na verdade, a gente não veio aqui falar de um lugar especificamente de uma pesquisa. A Carla tem um conhecimento acumulado sobre intersetorialidade, um trabalho que ela vem desenvolvendo. envolvendo há... Nem vou falar quantos anos. Já há muitos anos. A Carla é uma autora de referência. E eu vou falar de um lugar, de alguém que não só é pesquisadora, mas que está dentro da instituição, um lugar em que a gente faz pesquisa, mas a gente também faz assessoria ao governo em alguns momentos. Porque a Fundação, diferente de outras instituições, ela é um lugar diferente, porque ela tem a escola, mas ela também tem uma diretoria de políticas públicas que apoia e, muitas vezes, trabalha com o governo. Qual que é a minha... De onde eu venho? Então, além de ser professora, eu faço parte, eu sou pesquisadora do EGED, que é um grupo de estudos da Fundação João Pinheiro, dedicado à questão do Estado, gênero e diversidade. Ou seja, a gente está ali para tentar entender e apoiar o Estado nas questões relativas a políticas para as mulheres, a promoção da diversidade dentro do Estado, a garantia da diversidade dentro dos organismos e a questão racial, a questão da sexualidade. Nós temos hoje discutido todas essas questões. O EGED está fazendo, esse ano, 10 anos e, ao longo dessa trajetória de 10 anos, nós tivemos a oportunidade de atuar conjuntamente com o governo em vários momentos, além de fazermos algumas pesquisas que envolvem a questão da violência política. Qual aprendizado a gente pode trazer? E eu vou tentar relacionar a minha fala às questões teóricas que a Carla trouxe. A primeira coisa é ter órgãos. Se a gente quer enfrentar problemas para as mulheres, ter órgãos dedicados à questão da mulher faz diferença. A gente, às vezes, fala será que precisa ter um espaço, um órgão, uma secretaria para falar, especificamente, tratar desse tema? O que a gente observa é a ausência desse espaço ela vai gerar uma... A política, ela vai estar num nível... Ela não vai ser tão prioritária. Quando você evidencia e cria um órgão dedicado àquele tema, você está criando um espaço privilegiado de tratamento do problema. A ausência deles significa que ele não está na agenda. Então, esse é um primeiro momento. Quando essa descontinuidade, que é cria uma secretaria, sai uma secretaria, entra outra, isso é ruim para a política, porque isso evita que a política avance. quando eu falo de mulheres, então, esse assunto se aplica. Na história da política para as mulheres, a questão da violência contra a mulher, tratar da temática mulher passa por tratar de inúmeros temas, a gente sabe quão desafiador fazer políticas voltadas para a questão da mulher, para a questão de gênero. Essas são políticas que trazem em si diversas... a sua complexidade, mas não dá e o outro momento é eu tenho um espaço dedicado a fazer política para as mulheres. Agora, esse espaço, ele tem uma perspectiva transversal, ele consegue promover o diálogo com as outras áreas de governo. Isso é um outro problema que a gente precisa hoje enfrentar. O que acontece? Muitas vezes se cria uma secretaria, cria algo ali na estrutura, no organograma, mas não dá a esse espaço a legitimidade de promover um diálogo transversal. E aí, a Carla falou em transversalidade, ela falou o seguinte, como que são as nossas políticas são organizadas? Elas são organizadas por tema, saúde, educação, assistência, segurança. Pegou a mulher e cortou. Na saúde, eu sou só saúde, na assistência, eu sou mãe, na educação, não sou a mãe do menino. Então, o que eu sou? Como que eu olho para essa mulher e não olho ela de uma forma só parcial? Porque cada política olha um pedacinho. E aí, o grande desafio, quando a Carla fala do monstrengo, é que a gente brincou, que é isso, imagina que, em todos esses lugares, a questão da violência contra a mulher vai aparecer. A violência contra a mulher vai aparecer na escola, ela vai aparecer na educação, ela aparece na saúde, ela aparece na assistência, só que cada um vai fazer algo sem convencer com o outro. Na hora que eu junto isso tudo, eu tenho um monstrengo. Porque a situação é a seguinte, quando a gente conversa, a gente pode até não desenhar o melhor bonequinho, mas a gente pactuou as coisas, os membros, a cabeça, vai estar tudo proporcional. se eu não converso, se eu não dialogo, se eu não troco, as coisas não encaixam. E o grande problema das nossas políticas hoje é isso, a gente gera políticas dentro dos quadradinhos, aí elas não encaixam. Então, falar de intersetorialidade é falar desse diálogo, mas não é só de falar eu bolei, você faz aqui? Não, é muito além disso, é sentar junto para planejar, porque se não sentar junto para planejar, você não vai ter uma política que, de fato, dê conta. Sentar junto para planejar parece fácil, mas não é. Eu estive, semana passada, fazendo uma pesquisa, estamos fazendo uma pesquisa sobre intersetorialidade dentro de um município pequitinho, interior de Minas. Todas essas políticas estão sobrecarregadas. a gente tem pouco profissional. Quando quem vem do interior chega lá na ponta e fala, olha, tem duas pessoas nesse lugar, tem uma, essa pessoa dá conta de tudo. Então, frente a essa realidade, a gente tem hoje que sair da expectativa de que Estado vai resolver tudo. Estado não resolve sozinho. E a lógica de rede, ela chama atenção para isso. A construção de uma política de enfrentamento, hoje, ela passa pelo Estado e pela sociedade. Porque nunca a gente vai ter, principalmente dentro de uma lógica cada vez mais prevalecente de que o Estado tem que ser cada vez menor e ter menos funcionário, como que você vai conseguir fazer enfrentamento dos processos? Você precisa hoje de ajuda, você precisa não só, aí eu estou chamando atenção para um outro aspecto do enfrentamento da violência e da formação das redes. a gente não precisa só de diálogo entre as políticas, a gente precisa de um diálogo das políticas com as organizações da sociedade civil e essas organizações da sociedade civil fazem e são partes essenciais hoje do processo de enfrentamento e, às vezes, da rede de atendimento também. Por quê? Porque o Estado não dá conta mais de prover. Isso faz com que a gente, aí eu vou para encerrar um pouco, então a gente tem desafios, esses desafios passam pelo diálogo, eles passam por essa percepção de que não dá para ver só um pedaço, temos que enxergar a pessoa como um todo, não passam só pelo Estado, o Estado tem que conversar com a sociedade civil, essa conversa com a sociedade civil não é só com as ONGs, eu acho que a gente tem que entender um pouco essa dinâmica da sociedade civil, existem organizações sem fins lucrativos, dedicados a esse tema, mas a gente também tem que pensar que Estado não é um bloco único, a gente tem Judiciário, Ministério Público, Executivo, Legislativo, Executivo, Legislativo, Judiciário e o próprio Ministério Público se formam e atuam de formas diferentes, eles também precisam conversar entre eles. e a outra coisa é como que eu trago associações que às vezes estão ficando de fora, porque o grande desafio desse processo social é que às vezes é as mesmas pessoas, as mesmas organizações que estão sempre participando. Será que a gente não está tendo oxigenação nesse movimento social ou será que a gente que não está chegando neles? Quando a Etienne pergunta um pouco assim, não estou sabendo como chegar, isso vai mostrar que às vezes a gente está atuando em rede, mas a nossa forma de atuar em rede também está ficando fechada. A gente está fazendo redes que não estão sendo, a gente não está conseguindo mostrar para as pessoas como usar a rede, a gente não está desenhando a rede e dando visibilidade. Então, a outra coisa que eu ia chamar a atenção, por fim, é a importância não só de ter a rede, mas de fazer com que a rede seja conhecida. Porque conhecer a rede é muitas vezes também conhecer um processo, conhecer como estão os fluxos, processos e responsabilidades. Porque a rede não é só um monte de gente junto em torno do mesmo objetivo, é um monte de gente junto que dividiu responsabilidade, desenhou processo e que dividiu as atividades para dar a conta de atender. Agora, se eu fiz isso tudo, eu preciso agora dar visibilidade. E a gente erra muito nesse processo de dar visibilidade, porque como comunica, como fazer isso chegar naquele que, de fato, precisa? Muitas vezes, o nosso erro está em fazer isso chegar. Então, isso a gente percebeu. Ano passado, dentro do Estado, a gente trabalhou em algumas iniciativas de tentar mapear a rede de atendimento às mulheres que sofriam violência. Então, a gente tem um histórico de participação em diversos projetos com mulheres. Esses projetos, eu acho que o grande... Por que é importante vocês que estão aqui e estão ouvindo esse monte de gente que está da academia? É pensar o que esse pessoal da academia que está aqui nos ajuda a pensar no nosso dia a dia e como melhorar o nosso dia a dia. O que nós estamos produzindo lá na cadeira da escola ou no nosso processo que vão ajudar vocês a saírem do lugar e dar mais um praço à frente? Eu espero que essa colocação simples tenha... Eu acabei não ligando aqui para ver quanto tempo eu estava falando. Então, agora, eu já não faço ideia de quanto tempo eu falei. Então, dez minutos. Eu estou correndo ali. Eu estou correndo. Pode ficar à vontade. Se quiser completar mais algum aspecto, pode ficar à vontade. Basicamente, era esse o meu recado. a gente não deixar de reconhecer que violência é um fenômeno complexo. O fenômeno complexo não pode ser tratado de soluções simples. Agora, apesar de não poder ser tratado com soluções simples, ele deve ser tratado com planejamentos e planejamentos que prevejam, que considerem não só esse planejamento em conjunto, mas que também usem estratégias. Porque é isso, gente. não dá para resolver tentar fazer um planejamento de rede lindo, bonito, e querer atacar o problema mais grave logo de início. Então, um recado que a gente dá quando a gente vai dar consultoria, que a gente atua, é isso. Muitas vezes, quando a gente constrói um plano de enfrentamento, a gente tem que prever ações simples que vão dar resultados pequenos, misturadas com ações mais complexas que vão gerar resultados maiores, mas a gente precisa disso. Por quê? Porque se você puser só ações difíceis logo de cara, você vai perder o fôlego. Então, hoje, ao planejar essas ações e rendes, lembrem-se de mesclar, porque todo mundo precisa vencer algumas batalhas para dar conta de vencer a guerra. Se você perde todas as batalhas, você não acredita que você pode vencer a guerra. Então, na hora de planejar, pensem que vocês têm que mesclar nessa constituição, nessa definição, nessa tentativa de fazer e de fortalecer as redes ações simples, que é, às vezes, esse processo inicial de conhecimento, com pequenos processos de divulgação de informação, com ações mais complexas, que, às vezes, fazem sentar parceiros que entre si não conversavam. é isso. Obrigada. Muito bom, professora Ana Paula. Muito rico ouvir que a sua fala é a experiência também acumulada de integração com várias políticas públicas e também construções de redes por aí afora. Nós vamos escutar daqui a um pouquinho duas grandes companheiras que desenvolveram um trabalho muito importante no Vale de Ectionha, nessa construção da rede também. Vamos ouvir a Ellen, depois, na sequência, a delegada doutora Kyria. Mas eu queria só destacar, professora, o quanto é importante a sua fala. A gente pensa que, estamos falando aqui das redes, desse trabalho em rede, o quanto ele é importante para o enfrentamento dessas violências, mas, quando a gente pensa política para as mulheres, é inconcebível a gente pensar sem espaço, sem determinar no organograma do Estado, da Prefeitura, dos executivos, o lugar onde essa política vai estar e a presença dessa política no orçamento. Eu sempre digo, se não está no orçamento público, não é prioridade. E aí, gente, não vai acontecer. Nesse ano de 2023, uma das minhas grandes felicidades ao longo desse nosso trabalho, do meu trabalho aqui, é presidir na Comissão e Defesa dos Direitos da Mulher, foi ter influenciado positivamente a reforma administrativa do Estado e ter conseguido, a duras penas, criar a subsecretaria de políticas para as mulheres no âmbito do Estado. Não existia, gente. E um Estado onde o feminicídio cresce, assustadoramente, do ano passado para cá, cresceu 11%. Minas Gerais é o único Estado do Sudeste que não tem a Secretaria Estadual para as Mulheres. Como vai se articular uma política pública complexa como essa, diversa, que precisa da articulação de praticamente todas as demais políticas? Quando a gente pensa em política para as mulheres, nós temos que pensar a assistência social, temos que pensar a educação, a saúde, o desenvolvimento econômico, porque se a gente quer de fato oportunizar as nossas mulheres, nós precisamos gerar oportunidades de emprego, nós precisamos oportunizar a geração de emprego e renda, senão elas não vão se livrar da violência, porque já é mostrado que uma das situações da manutenção das mulheres no ciclo de violência é que ela depende financeiramente dos companheiros, ela depende financeiramente do agressor. Então, se a gente não articular essas políticas de infraestrutura, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do saneamento básico, Flávia, como nós vamos fazer para garantir, e são as mulheres as mais impactadas com a questão da falta de saneamento, porque prejudica a saúde das crianças? Então, se não tiver essa articulação, gente, não vai acontecer. Nós conseguimos avançar com o trabalho da comissão, com o trabalho do nosso mandato aqui, criando a subsecretaria. É uma subsecretaria que não tem estrutura, não tem recurso. Nós sabemos disso, mas nós vamos trabalhar para que no próximo ano, no ano de 2024, tenha uma parte de recurso destinada para a operacionalização dessa política. Se não, nós vamos nos reunir aqui na campanha do ano que vem, nos 21 dias de ativismo, para falar novamente dos dados alarmantes que Minas Gerais amarga. E não é isso que a gente quer. A gente quer ampliar esse diálogo, a gente quer, de fato, incidir na política pública para que ela aconteça. Então, agora, quero agradecer, professora, pelas suas colocações. Vou convidar agora a Ellen Perrella para as suas colocações. A Ellen está conectada aqui conosco, gente, virtualmente. Ela é coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Alto Jequichonha, presidente do Conselho Municipal da Mulher de Diamantina e conselheira nacional dos direitos humanos. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, deputada. É um prazer estar aqui novamente com você, mesmo que de forma virtual. Já justificando minha ausência, não estou presencialmente hoje com vocês porque estou em agenda do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Vou me fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de pele clara, com olho claro, cabelo castanho na altura do ombro. Estou usando uma blusa rosa, por debaixo uma blusa preta, com dois broches. Um da minha entidade, da organização que eu componho, União Brasileira de Mulheres, e o outro pela revogação da lei de alienação parental. Cumprimento também a minha amiga, companheira de luta de jornada lá no Alto Jequichonha, doutora Kira Orlandi, que está aqui com a gente também. Em nome dela, cumprimento todas as demais. falar da importância da articulação em rede, ela é fundamental na nossa região. Diamantina, hoje, configura entre as três cidades do estado de Minas, com maior boletim de ocorrência no estado, proporcionalmente. Proporcionalmente, nós superamos Belo Horizonte. todas as cidades em que a nossa rede compõe a rede do Alto Jequichonha, que é a articulação entre 27 municípios, todos eles, sem nenhuma exceção, configuram acima da média do estado de Minas Gerais. É muito triste ouvir a informação como a deputada trouxe, que a subsecretaria de mulheres não tem orçamento para a política pública. Então, a gente pergunta quanto vale a vida das mulheres no estado de Minas Gerais? Quanto vale a vida das mulheres para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema? O estado que tem casos assim, alarmantes de feminicídio, casos alarmantes de violência contra a mulher. Então, fica essa pergunta, sabe, deputado? Quanto vale a vida das mulheres? A rede do Alto Jequichonha, ela completa agora no início do ano seis anos. ela surge em consequência de um feminicídio na cidade de Diamantina, um feminicídio na cidade de Datas, um feminicídio na cidade de Felício dos Santos e uma tentativa de feminicídio em Turmalina. Os três feminicídios consumados, eles foram afacadas e a tentativa foi amachadada. E, assim, se pergunta se isso foi em um ano. Não, isso foi entre período, exatamente esse período que estamos hoje, entre festas de final de ano. E tentamos uma audiência pública no município de Diamantina e a justificativa da negativa foi exatamente essa, era período de festas. E aí, eu e a doutora Kíria, eu falo, vamos chamar o contrário, vamos chamar a sociedade civil, chamando as instituições para estarem compondo. Então, há seis anos atrás, nós criamos essa rede articulada nos 27 municípios. é o único município que não compõe o Alto Jequitão é Conceição do Mato Dentro, mas que se utiliza da rede de atendimento, como polícia civil, hospital, e o município pediu para ser incorporado. O trabalho da rede hoje, nossa articulação, ela é composta, então, por 27 prefeituras, tribunal de justiça, polícia civil, polícia militar, promotoria, o Ministério Público, e 27 prefeituras, nós temos em cada município, saúde, educação e o social, principalmente. Está aqui, assim, é muito, assim, a Kiri é uma parceira muito grande nessa trajetória toda, né? Então, assim, eu acredito que ela vai complementar muito também a minha fala, mas nós cobramos, sabe, deputada? Assim, ao longo desses seis anos, nós cobramos implementação de políticas públicas, nós cobramos também a formação, né, da rede de atendimento, isso é muito caro para nós, mas enquanto o Estado não proporciona isso, a rede do Alto Jequitinhonha faz essa articulação, essa formação, né, com toda a rede de atendimento. Para nós, é muito caro uma mulher chegar em um equipamento, em uma rede de serviço e não ser atendida da forma como ela precisa, né? Ela não tem que ficar passando por vários serviços, e sendo revitimizadas. Então, nós percorremos os municípios do, não só do Alto Jequitinhonha, mas do vale todo, levando formação e conhecimento, fluxograma, ficamos discutindo. Então, hoje nós colocamos a vida das mulheres, a violência das mulheres em pauta. Nós temos também, junto parceria com a OAB, o projeto Advogada Amiga da Rede, que atua em situações, né, de atendimento na vara cível para mulheres vítimas de violência e vulnerabilidade econômica, porque chegou a defensoria pública na nossa comarca, de Diamantina, mas não tem no DEM, né? Então, a gente ainda continua com esse apoio as mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência. Eu, hoje nós somos, assim, né, a gente atua orientando, né, ajudando a fomentar redes no Estado todo. No Estado todo de Minas Gerais, nós somos referência, referência em atendimento humanizado, referência em articulação de rede e como seguir. entre as ações que a gente realiza, nós estamos indo para o sexto carnaval na cidade, por exemplo, de Diamantina, com a campanha de não é não, meu corpo não é público e tivemos 90% de baixa nos casos de assédio sexual no carnaval. Então, assim, é importante essa mobilização, essa conscientização, mas isso também vem com o tempo, sabe, Ana? é todo o protocolo quando a gente vai implementar em um município, a gente sensibiliza aquela rede, toda aquela rede tem que entender que ela é parte de um elo, de uma rede mesmo e que se algo falhar, essa mulher não tem o atendimento necessário, o acompanhamento necessário. Faço apelo aqui, encarecido, como falei, Diamantina é a cidade que configura entre as três primeiras cidades, segundo o diagnóstico da segurança pública do Estado de Minas Gerais, com os maiores índices. Toda região tem e o único equipamento voltado exclusivamente para a proteção das mulheres no Vale do Jequitinhonha é a Delegacia da Mulher de Diamantina. Nós precisamos ampliar a rede de atendimento e proteção das mulheres e meninas no Vale do Jequitinhonha e em todo o Estado de Minas Gerais. Colocamos aqui a disposição para outras localidades que queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Deputada Ana Paula é uma parceira muito importante nossa e inclusive aqui agradecer mais uma vez, deputada, a emenda destinando a viatura para a DEAN, que ajuda mulheres de forma única. Então, deixar esse agradecimento, esse registro e me colocar à disposição aqui, deputada, agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade e dizer que seguimos juntas pela vida das mulheres em Minas Gerais e no Brasil. Obrigada, deputada. Muito obrigada, Ellen, pela sua presença aqui conosco, sempre muito forte, a Ellen, assim como a doutora queria também, vai trazer para a gente mais informações, essa mobilização que elas fizeram a partir de uma realidade muito dura, três feminicídios, uma tentativa, de forma muito cruel com as mulheres e a gente sabe que a violência, a gente não escolhe data, local, horário, se é período de festa, não é, então, a gente realmente precisa se mobilizar, precisa se fortalecer e Ellen e Kylian também desenvolvem esse trabalho que é extremamente importante e são duas pessoas muito importantes na construção da nossa Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia, do nosso evento Sempre Vivas, que inclusive já estamos aqui organizando com as reuniões preparatórias para o Sempre Vivas 2024 e eu acredito, Ellen e Kylian, que em 2024 a gente vai conseguir implementar aquela demanda tão forte que vocês me provocaram, tão logo eu cheguei aqui na Assembleia, que é de um trabalho de interiorização das ações da Comissão e também do Sempre Vivas aqui da Assembleia para a gente poder fomentar e fortalecer mais redes de enfrentamento e mais redes de apoio em todo o Estado de Minas Gerais, que é um Estado completamente amplo, diverso e que precisa desse olhar da interiorização para que as políticas não fiquem aqui só em Belo Horizonte ou na região metropolitana e que possa se expandir para outras regiões. Então, eu queria muito agradecer, dizer que a gente segue firme e forte aqui no compromisso dessa interiorização. E vou aproveitar aqui a oportunidade de já chamar a nossa querida companheira doutora Kyria para as suas colocações. Boa tarde, boa tarde a todas. Em nome da minha amiga e parceira de luta, deputada Ana Paula, quero cumprimentar todas as outras companheiras aí. sempre necessário, né, para você ver a nossa audiodescrição. Então, quero dizer que sou uma mulher branca com cabelos pretos longos, com vestido preto, estou sentada na minha sala na Delegacia de Mulheres com símbolo da Polícia Civil e um buquê de sempre vivas logo atrás de mim. Um colar rosa de pérolas e uma tatuagem escrito Liberdade no ombro direito. Quero me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou Kyrie Orland, sou delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina há 11 anos e sou membro fundadora em conjunto com a Ellen Ferrela da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Alto Jequitinhonha, que hoje abrange 28 municípios. Então, eu vou falar desse lugar institucional, né, enquanto autoridade policial, mas falo também de um lugar de quem milita em rede, através da rede do Alto Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, como todos sabem, ainda componente de uma das regiões mais carentes do Estado, ele é dividido em três redes de mulheres, a rede do alto, a rede do médio e a rede do baixo. Mais cedo, na fala da primeira Ana, que falou aí, eu queria, inclusive, perguntar para ela, né, com uma resposta posterior, se em relação à pesquisa que foi realizada por redes, se houve, eu não sei se foi feito via consulta ou entrevista, com redes de mulheres do Alto Jequitinhonha, na verdade, do Vale do Jequitinhonha, porque a gente tem uma diferença tremenda de articulação, de instituições que compõem, de protagonismo, quando a gente milita no Vale. A deputada Ana Paula já sabe disso, né, das nossas lutas por aqui, de todas as dificuldades que, por vezes, não chegam até a região metropolitana. Então, nós temos aqui, como em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, a polícia como a porta de entrada para atendimento de mulheres vítimas de violência. Isso foi falado mais cedo aí. Significa que é o ideal, que é o que foi pensado pela Lei Maria da Penha? Não. Mas a gente trabalha com a realidade que nós temos e precisamos resolver os problemas e atender essas mulheres a partir disso, né? Então, hoje, na maior parte dos municípios, o único órgão que atende ininterruptamente sete dias por semana, 24 horas por dia, são as polícias. Em 10% dos municípios, mais especificadamente em Minas Gerais, de 853 municípios, em 79 municípios de Minas apenas, nós temos delegacias especializadas de atendimento à mulher, sendo que apenas a delegacia da capital funciona 24 horas, as demais não funcionam, tá? Então, a gente tem esse primeiro contato com a polícia, que não significa que será sempre pela delegacia especializada, muitas vezes, é pela polícia militar, em outras situações, por um atendimento de delegacia de âmbito geral ou delegacias de plantões. precisamos trabalhar com essa realidade. E trabalhando com essa realidade, não há como pensarmos em um atendimento que seja multidisciplinar, acolhedor e humanizado, que não passe por trabalhar em rede com outras instituições, especialmente instituições de assistência social. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar aqui, em minha visão, pegando um lugar institucional, é eu preciso no mínimo do CREAS, porque eu não tenho uma equipe de atendimento multidisciplinar aqui, pouquíssimas delegacias no país tem, no Estado menos ainda. Só que mesmo esse atendimento e esse diálogo que eu consigo construir com o CREAS, por exemplo, hoje aqui o CREAS com uma equipe que ainda é insuficiente, vai atender apenas o atendimento psicossocial, não faz o atendimento terapêutico, psicológico, de mulheres vítimas de violência, temos essa dificuldade. Essa mesma equipe ainda assumiu as atribuições de grupos reflexivos de homens, autores de violência. Então, é uma demanda necessária, mas é uma demanda ainda maior. Então, esse primeiro link que eu faço com o CREAS, importante, eu faço também um segundo link com as instituições de saúde. É interessante pensar que a nossa rede aqui, ela iniciou-se em 2013, não a rede de enfrentamento à violência contra a mulher do alto. Mas o primeiro diálogo da segurança pública com uma instituição fora desse ambiente foi com uma instituição de saúde, por ocasião da Lei 12.845. Então, precisávamos conversar sobre atendimento humanizado de pessoa vítima de violência sexual e assim fizemos. A partir daí, conseguimos ampliar essa rede hoje para abranger, inclusive, mulheres vítimas de violência doméstica para outras instituições. Mas, quando iniciamos esse diálogo e novamente aproveitando a fala das que me antecederam, o que mais ouvi foi não é problema meu, eu lido com saúde, eu não lido com segurança pública, eu não lido com criminalidade. E aí, uma de vocês teve a fala de dizer, como é que eu separo a mulher? Como é que eu vou recompor a sua integridade física que foi violada, por exemplo, com uma laceração vaginal numa violência sexual, mas não penso na recomposição da sua integridade psicológica? que por vezes inclui pura ação ao indivíduo agressor ou pelo menos o afastamento dele, que a gente sabe que 89% dos nossos casos de violência sexual são domésticos, praticados por um conhecido. Então, o que eu digo nessas capacitações é que somos todos um corpo, representando o Estado, o Estado aí com letra maiúscula, mas não é possível que esse braço aqui tome conhecimento de uma situação de violência, sendo esse braço representado pela saúde e não se comunique com esse outro braço. Porque quando você exerce um serviço público e sabemos que saúde, educação e assistência, ainda que prestados em instituição privada, são serviços públicos, como é que o Estado, por ser um intermédio, tomou conhecimento de uma situação grave de violência e omitiu essa situação dos outros setores que compõem o mesmo Estado. Então, quando a gente fala em rede, a gente pensa muito desse modo, no sentido de que não é possível desintegrar esse corpo. Seja o corpo da própria vítima que está sendo atendida ali, pensando na sua dignidade como um todo, que é indivisível, integridade física, psicológica, sexual, etc., etc., seja pensando também esse corpo enquanto Estado. Ora, o próprio Estado, através de uma enfermeira do ESF, tomou conhecimento de uma vítima de violência sexual de oito anos de idade com uma IST recorrente. Mas essa mesma enfermeira pensou que não era problema dela relatar esse caso ou comunicar esse fato à polícia, já que o agressor era o próprio pai e a mãe entendeu que não queria problemas, que ela mesma iria resolver essa situação. Então, são casos de inércia estatal por ausência de diálogo e, consequentemente, por ausência de rede. Eu defino desse modo, um pouco simplório a rede, para a gente entender a importância dessas comunicações e a importância de se criar também algo que seja uma via de mão dupla. porque quando a gente, enquanto segurança pública, vai falar sobre eventos criminais ou sobre consequências de criminalidade para outras instituições que lidam com assistência, saúde e educação, eles também, por vezes, pensam que é uma via de mão e o polícia. Então, é só eu chamar a polícia, minha responsabilidade acabou. Olha, é só eu comunicar à polícia e não há nada mais que eu possa fazer, porque, afinal, que é a frase-chave que eu tenho aí da tentativa de construção de rede, isso não é problema meu. Enquanto sabemos que é, tem problema, fundamento e soluções de todos nós. Quando a gente fala de rede, principalmente de rede do interior, precisamos, sempre esse, eu penso que esse é o momento e o ambiente de problematizar também. A gente precisa pensar que as redes hoje também, por não serem institucionalizadas e nem entendo que deveriam ser, mas é só uma reflexão mesmo, elas ainda dependem muito da pessoalidade dos seus atores, principalmente no interior e isso é um problema. Nós temos, ó, um Ministério Público atuante em rede de enfrentamento à violência contra a mulher se a gente tiver uma promotora cuja causa ali é cara. Do mesmo modo, se a gente tiver uma juíza que tem interesse no tema, a gente tem um judiciário atuante na rede. Vale para a instituição policial do mesmíssimo modo. Se a gente tem uma delegada atuante, ela vai compor essa rede, ela vai militar nessa rede, ela vai estar presente em tudo. De modo que quando esses profissionais, a gente sabe que no interior, os profissionais são volantes praticamente, porque poucos profissionais querem permanecer no interior, quando esse profissional é transferido, a atuação do judiciário para, se for juíza. A atuação do Ministério Público dentro dessa rede, para. Não tem mais Ministério Público discutindo, elaborando. A atuação da Delegacia de Mulheres, para. Então, nós precisamos também pensar meios e modos, não sei se seria de obrigatoriedade, de responsabilidade, de diálogo para entendimento de que o nosso papel vai muito além da repressão e da punição no caso da Segurança Pública. Do mesmo modo que eu digo que os setores de saúde pensam que o papel deles é suturar um braço que foi ali lesionado por uma faca do companheiro contra a companheira, sabemos também que os órgãos de Segurança Pública ainda entendem que a sua prioridade é repressão e punição. e quando nós lidamos diariamente com o crime que tem por fundamento cultura, só isso não adianta. Talvez isso nem seja o principal. Então, precisamos também pensar isso, vai para cursos de formação, para obras de concurso público, enfim, vale para a polícia, vale para o judiciário, para o Ministério Público, todas as instituições com as quais trabalham dentro do sistema de justiça, precisamos entender que a prevenção é ainda mais importante, que se não pensarmos em discutir com crianças, adolescentes e também, que já fazemos hoje com alguns grupos reflexivos, com homens e adultos sobre o nosso papel dentro dessa sociedade, que ainda é de submissão, que ainda é de ser culpabilizadas, inclusive dentro do próprio sistema de justiça pela violência que sofremos, não adianta só punição, repressão, prisão, punitivismo. Então, eu queria deixar para vocês hoje essas reflexões, me colocar à inteira disposição, dizer novamente da necessidade de sempre pensarmos a realidade do interior, que é imensamente diferente da realidade da capital. e se essa realidade é diferente, as políticas públicas também têm que ser pensadas de modo diferente, porque senão não nos alcançam e não alcançam jamais a mulher que está ali no distrito, a 40 quilômetros de estrada de terra de onde eu estou nesse momento e eu já estou no interior. Então, quero novamente agradecer a oportunidade, vou colocar meus contatos aqui no chat também, agradecer a parceira Ana Paula pelo convite e sigo à disposição. Gente, muito obrigada. Doutora Kyria, mais uma vez, obrigada por acolher o nosso convite para estar conosco aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Eu sei, doutora Kyria, que não foi possível você ver aqui as pessoas que estão participando conosco aqui da audiência, mas posso te afirmar que você conseguiu mexer aqui com as estruturas, com o coração, com a reflexão de cada uma das pessoas aqui presentes, porque suas falas são muito fortes diante de uma realidade vivida aí na região do Jequichon, esse trabalho tão profundo que você, juntamente com a Ellen e tantas outras companheiras conseguiram desenvolver e trazendo também um pouco, gente, da realidade do Estado de Minas Gerais. No ano passado, ano de 2022, um dos trabalhos da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher foi, numa Assembleia Fiscaliza Mais, que é um programa institucional aqui para fiscalização das políticas públicas, se debruçar sobre o atendimento das DEANs. E nós encontramos uma realidade muito dura, que é, primeiro, não termos uma estrutura capitalizada no Estado, são 79 municípios, e nós temos o nosso Estado 853, e uma apenas funcionando 24 horas. ou seja, as mulheres ficam descobertas de atendimento de uma estrutura que ainda não consegue se fazer presente no contexto de um Estado. E a doutora Kili também traz uma inquietação importante, que é, já foi dita aqui pela professora Ana Paula, pela Ana, também pela Carla, que é essa integração das políticas. Quem está ali na ponta na saúde às vezes pensa que o quadrado dela é só aquela ponta da saúde, não faz uma comunicação, não pensa em uma outra estrutura, e como a professora Ana que bem colocou, Ana Paula, aliás, desculpa, Carla, não é cada um o seu quadrado, precisa de uma integração efetiva para que a coisa funcione. Nós estamos falando de um fenômeno muito complexo que é o fenômeno da violência. Então, eu queria aqui muito agradecer, eu queria pelas suas colocações, não vou citar tudo, senão a gente vai prejudicar aqui a participação das outras pessoas, mas também, gente, destacar que nós temos feito aqui alguns esforços. O meu mandato, desde quando assumi, em 2019, é um mandato que está comprometido com a busca da superação e com a eliminação da violência contra nós, mulheres. Nós temos uma lei que é a Lei Estadual 23.680 de 2020, que cria, de forma inédita, no Brasil, o primeiro banco de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica, buscando aí auxiliar as mulheres a quebrar esse ciclo da violência. A gente sabe que essa política está rodando no nosso Estado, mas ainda precisa de aprimoramento, precisa de uma maior capilarização, capilaridade, especialmente no interior. Temos também, de minha autoria, a Lei Estadual 24.233 de 2023. Essa também é uma lei importante, porque ela leva para dentro das escolas as noções básicas da Lei Maria da Penha para trabalharmos, sim, com as meninas, com as adolescentes, com as jovens, mas, sobretudo, com os meninos, que são os futuros homens. E a violência doméstica e familiar, ela acontece a partir dos homens. E a gente precisa lembrar, como a doutora queria que bem trouxe, nós estamos falando de uma mudança de cultura. a um passado muito recente, era natural e era aceitável as violências contra nós, mulheres. Então, nós precisamos mudar a cultura. Muitas vezes, o jovem homem, ele comete aquela violência porque ele viu o pai fazer, o avô fazer, o tio fazendo, então, ele reproduz aquele comportamento. Então, a gente precisa mudar também essa cultura, mudar esse comportamento. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido do enfrentamento e de políticas públicas que vão quebrar não só essa naturalização cultural, como também promover oportunidades para as nossas mulheres. Então, muito obrigada, delegada Kyria. E agora eu vou registrar aqui a presença da nossa colega deputada, Bela Gonçalves, aqui também conosco. Bela, seja muito bem-vinda aqui à nossa audiência. E, antes de passar a palavra, vou passar a palavra para a Isabela, para que a Isabela te faria a Miranda, que está aqui representando a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres de Minas Gerais, para também trazer sua experiência e sua colaboração. Isabela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todas presentes. Satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. E eu fui ouvindo as colegas falando e eu fui anotando e foi me dando várias agonias. Eu acho que eu cheguei a ter uma certa ansiedade de vontade de fazer um comentário. Eu falei assim, não, vou esperar. E aí eu percebi também que não valia a pena. Eu ia tomar uns 900 horas para poder comentar tudo que a gente tem aqui para poder falar sobre esse tema. E eu aceitei como um desafio muito grande para mim falar sobre esse tema especificamente. Até abril, maio desse ano, eu coordenei a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. E eu fiquei pensando o que seria útil, que eu tenho uma habilidade. que é tentar falar ou olhar para caminhos que as pessoas não costumam olhar. Então, eu vim com essa proposta e é o que eu pretendo falar com vocês aqui hoje. Para mim, o grande papel das redes é complexificar. Como diz a nossa colega, vestir o chinelo da outra e ver como fazer todos esses chinelos funcionarem juntos. e o papel das redes, talvez, deixa eu ver, pegar o que eu anotei aqui, é pensar de que forma que a gente faz funcionar o que nós temos individualmente e também como trazer as pessoas que a gente pretende afetar para o centro do nosso debate. Então, aqui eu começo com as minhas críticas ao que temos até aqui. Porque, como movimento social que represento, o meu papel é sempre tensionar e cobrar. Quando a gente fala das mulheres e dessa dependência financeira das mulheres para poder romper com o seu companheiro, será que a gente está falando da periferia? Será que as mulheres da periferia dependem financeiramente dos seus companheiros? Então, já temos aqui possivelmente um marcador. Mulheres da periferia não estão no nosso radar. Então, nós estamos atendendo algum tipo de mulher que não as mulheres da periferia. Será que nosso atendimento, nosso primeiro atendimento das polícias, que é o 190 tradicional, que é o primeiro atendimento, será que ele entra em qualquer lugar? Será que uma mulher envolvida com alguém que é do tráfico de drogas consegue esse primeiro atendimento? Será que ela consegue o segundo? Será que ela vai ter algum tipo de retaliação? Definitivamente não. Então, eu tendo a perceber que nós estamos enfrentando agressores pontuais, mas não a violência. E a violência que eu ouvi várias vezes aqui ser dita é um fenômeno complexo. E a gente está também muito longe de entender esse fenômeno complexo, que passa essencialmente por se debruçar sobre políticas de masculinidade. Nós temos uma comissão de segurança pública atualmente aqui na Assembleia que é composta por 10 homens. E eu olhei historicamente, é a composição, 10 homens, às vezes uma mulher, essa é a nossa comissão. Isso quer dizer que nosso dinheiro da segurança pública está onde? Em farda, viatura, pagamento de repressão, pagamento de trabalhadores que atuam na ponta na repressão. Isso casa bem com o que a Ana falou no início. As nossas redes são principalmente articuladas, são focadas no sistema de segurança, na segurança pública e no sistema de justiça criminal. E isso mostra o nosso perfil, que é reprimir. E, sinceramente, não resolve absolutamente nada para mim eu prender um feminicida. Resolve eu evitar que essa mulher tenha sua vida ceifada. Então, a gente precisa reverter tudo que a gente está pensando até o momento e caminhar para o outro lado. Por que a violência está em jogo? Qualquer homem, em qualquer classe social, em qualquer recorte étnico-racial, se ele acessa a violência, qualquer tipo de violência, ele não tem a masculinidade dele questionada. Então, aqui, a gente não está falando sobre mulheres, a gente está falando do sistema patriarcal e como ele funciona. Se você tira a violência de jogo, e aí? Como que eles vão fazer para ser homem? Vamos supor que o cara não é rico, que ele não é poderoso, que ele não tem várias mulheres. Como que ele vai ser homem? Mas o que tem também pode ser violência. Então, é essencial para o que a gente entende aqui por sociedade que a violência esteja à disposição. E se a gente continuar trazendo as mulheres para... Às vezes, eu sinto que a gente está se retroalimentando como causadoras disso, porque em momento nenhum a gente chega nos meninos. Só o ano passado, e aqui já deixando marcado, a minha especialidade é falar com homens. Só o ano passado, eu conversei com 500 adolescentes. 500. E o tema que eu trabalho com os meninos é exatamente a violência. As violências, que obviamente não são só violência doméstica. Eu não vou falar com o menino, que é no caso específico dos meus projetos. especificamente esse é dentro do contexto do sistema socioeducativo, com meninos envolvidos ou não com a criminalidade, mas privados de liberdade. Que ele não pode agredir mulher se ele acorda com a polícia apontando a arma na cara dele. A violência tem um outro sentido para ele, outro sentido. E não adianta a gente ficar não pode bater mulher, não pode bater mulher, não se bate mulher nem com uma flor, se a gente não entender a complexidade disso. A violência bate na porta das pessoas da periferia todos os dias. Então, a violência é uma resposta. Vamos lidar com ela. E aí, como que a gente vai fazer com que os homens, em especial meninos, jovens, que nós vamos ver aí no futuro, como que eles vão expressar suas masculinidades, se é que daqui a alguns anos isso vai ser importante, porque, sinceramente, qual que é a importância de ser homem? Quem quer ser homem? Eu não quero. Dispenso. Não estou querendo, não. Então, assim, daqui a alguns anos, como que a gente vai fazer, como que a gente vai se comunicar com esses homens que têm vários recortes, etários, raciais, territoriais, para que ele entenda que tem ao lado das mulheres muito mais para eles do que esse compromisso com as masculinidades. O que a gente vai fazer? E a gente não se debruça sobre isso. Como que a gente não entende de como que uma torcida organizada consegue impedir que as pessoas, que os homens ali, colem um adesivo no estádio para que o time dele não seja penalizado? E a gente não consegue trazer o homem que a gente divide, a cama, os afetos, os filhos, para servir um café num evento que a gente organiza? Por que a gente não está começando a entender como homens funcionam, como eles trabalham, o que é importante para eles, para que eles definitivamente parem de nos agredir? Então, assim, de tudo que foi falado, eu gostei demais da palavra complexidade. E aí eu convido as pessoas presentes aqui, convido especialmente as nossas duas deputadas, que a gente tente entrar um pouco mais em outros debates de violência que não é específico da violência contra as mulheres. Porque como que você imagina como que você imagina um público que está apanhando do Estado, está apanhando do pai, está sendo chamado de burro, de preto, de várias coisas na escola, como que você quer que essas pessoas, sobre esse contexto, simplesmente vão... Não, mas mulher não. Não vou bater em mulher. Como que a gente vai esperar que esses homens, muitas vezes, esses meninos que pegam numa arma, aderem ao tráfico de drogas, porque precisam proteger a mãe do pai, lá na frente não reproduza o mesmo quadro. Como que a gente vai continuar aqui se a gente está esperando que mulheres adultas, se a gente vê mulheres adultas sendo mais fragilizadas do que crianças? A gente tem aí uma hierarquia, nós temos crianças e adolescentes nesse ciclo da violência e temos mulheres adultas. Homens e mulheres adultos têm obrigação de oferecer segurança e proteção para as crianças e para os adolescentes. Mas essa ordem se inverte na adolescência periférica, principalmente quando a gente fala de meninos, porque são os meninos que vão oferecer segurança para as mães e para as irmãs. Por quê? De onde que eles tiraram isso? E a gente precisa definitivamente deseducar os meninos sobre todos esses tabus. E aqui eu chamo atenção às políticas públicas para poder dizer que dentro do plano plurianual a população veio aqui nessa casa pedir dinheiro para a prevenção. A população veio, eu estava aqui. A gente no GT de segurança pública pedimos dinheiro para a prevenção, mas quem que está na segurança pública? Dez homens. Dez homens. A mesma secretaria que vai justificar a abertura de vaga em presídios é uma secretaria que não oferece um lugar seguro para acolher uma mulher em situação de violência. então isso aqui precisa ser complexificado, gente. Desesperadamente. Eu falei que eu fiquei meio agoniada porque eu fico mesmo, eu vou ficando nervosa. Eu falei, gente, e os meninos? Vamos conversar com esses meninos? Gente, eu acho que a maioria das pessoas aqui não tem a noção do que é que você vê por trás das grades um menino de 13 anos. E como você vai entender que desde muito novo a violência é a linguagem que ele conhece. Estou falando que as meninas não são violentadas? As meninas são atualmente privadas de liberdade aqui em Minas Gerais, por exemplo, como eu digo, porque ela quer namorar. O interior não assume isso, a menina briga e não sei o que, não sei o que eu faço com essa menina, prende. Um menino, vocês já imaginam um menino sendo preso porque quer namorar? Muito pelo contrário, é o tio que vai levar para namorar, vai oferecer, se bobear, vai pagar uma trabalhadora sexual. E as meninas não. são dimensões de violência completamente diferentes, mas são violências. E são violências que a gente não olha. Em relação às redes, eu também gostaria de fazer um comentário em relação ao que a nossa colega falou, que ela falou que é muito comum as mesmas organizações estarem presentes nos mesmos espaços. E isso é muito sério, os movimentos sociais estão ficando sem força para atuar, porque a mesma pessoa precisa estar em todos os espaços e sem dinheiro. Porque quem é de movimento social dificilmente está ali porque tem algum recurso para poder trabalhar na militância. Ela está por ideais. E, além disso, ela tem que fazer o corre dela para poder pagar as contas dela. Então, é essencial que as... não só as deputadas, mas que todo o poder público consiga oferecer ferramentas para que os movimentos sociais trabalhem contra a qualidade. Nós estamos perdendo mulheres incríveis por não estar dando conta mais de estarem em todos os espaços. E, ao mesmo tempo, como que eu, dentro de uma organização, você convida uma pessoa aqui? A gente está precisando representar num conselho dos direitos das mulheres. O que eu ganho? Nada. Quantas horas? Muitas. E aquilo não avança. E a pessoa, sinceramente, porque política para mudanças estruturais, tudo precisa de tempo. E movimento social vive só assim no desespero e apagando fogo. Então, nada acontece, porque, ao mesmo tempo, você vai construindo uma base e, de repente, ela cai. Aí ela constrói, mas ela cai. Então, você fica num ciclo que nunca acaba, até que você chega à conclusão que, se eu fizer, se eu não fizer, não faz diferença alguma, porque uma hora vai ruir. Cadê a possibilidade de continuidade do que os movimentos sociais têm feito? que é cobrar. Se o movimento social não cobra, nada anda. Isso é histórico. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa categoria. Eu nunca me vi, nunca fiz questão de pertencer a nenhum outro espaço, ainda que seja da academia também. Estou trabalhando, desenvolvendo uma disciplina que se chama Políticas de Masculinidade e o Monopólio da Violência. Quero muito avançar com essa disciplina. mas o que me representa e eu acho, o que eu enxergo enquanto transformação no mundo é movimento social. Então, vamos colocar energia nos movimentos sociais para que eles tenham condições de se trabalhar para que, ano que vem, talvez daqui a alguns cinco anos, a gente nem precise mais estar falando tanto sobre isso, porque a gente está acabando com esse problema. E é isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço a todas as pessoas presentes. Vamos continuar. Isso aí, Isabela. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua contribuição na nossa campanha também dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência. E, gente, mulher é um ser muito potente. A Isabela conseguiu transformar a agonia e a angústia dela distribuída para todas nós. Eu acho que agora sai todo mundo aqui um pouco aflito, ainda mais aflito que a gente já estava com a fala de tantas que nos antecederam aqui. E a chamada de atenção para esse comprometimento. A gente precisa, sim, de fato, ir na raiz desse problema. É a questão cultural, é a questão dos homens, é a questão desse machismo, do patriarcado, que é isso que faz com que a nossa sociedade ainda permaneça nesse ciclo virtuoso da violência, da violência, da violência. Muito obrigada, Isabela. inquietando aqui não só os corações como as almas. E a gente que está aqui à frente, gente, da fiscalização das políticas públicas, é muito duro a gente ouvir tudo isso, ver o movimento social tão forte presente aqui na pessoa da Isabela, mas também com essa fala. Olha, a gente quase acredita que daqui a um pouco não vai estar valendo a pena, porque a gente vai verruir essa estrutura. E a gente não quer isso, Isabela. A gente quer continuar acreditando e trabalhando e trazendo cada vez mais pessoas para a gente mudar essa realidade, que é uma responsabilidade dos governos, e por isso eu defendo governos fortes, governos participativos, não pacto com essa estrutura de política de Estado mínimo, porque nós não temos condições de sustentar isso, e aqui, por várias falas, já foi dito, propostas de governo de Estado mínimo é deixar a população a ver navios, é uma situação muito, muito, muito crítica e sem dignidade. Então, dar as mãos para poder fazer esse fortalecimento acontecer. Agora nós vamos passar a palavra aqui para Daniela Lopes Coelho, diretora de Políticas para as Mulheres, a Subsecretaria de Direitos de Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte. a Dani, que é minha grande colega, amiga, assistente social, estudamos juntas na PUC Minas, não é, Dani? Então, está com você a palavra. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Quero agradecer, Ana, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui participando dessa mesa, aprendendo tanto nesse compartilhamento aqui com todas as presentes. É um desafio falar depois de tantas mulheres poderosas, não é, gente, aqui? Mas vou... E como o Isa disse, que é inquieta, viu, Isa? E como é importante a sua fala enquanto sociedade civil trazendo essas inquietações para a gente e que as inquietações também são nossas. Eu estou como diretora de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Belo Horizonte, que é um órgão responsável pela articulação de políticas para as mulheres no município. é um desafio enorme, como as professoras aqui colocaram, da questão da estrutura administrativa mesmo, uma diretoria fazer essa articulação intersetorial com várias outras secretarias no município. Na diretoria, nós começamos a fazer a discussão de como fazer essa gestão no município dessa articulação que nos é tão cara e que nós entendemos que faltava um espaço institucional no município de Belo Horizonte e, quando eu falo institucional, não um espaço da Prefeitura de Belo Horizonte, mas um espaço para este diálogo entre os serviços de atendimento às mulheres, sejam serviços especializados ou serviços não especializados. Belo Horizonte, é importante a gente falar que, há mais de 27 anos, executa políticas para as mulheres, então, nós temos o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é o SEAM Bem-vinda, e temos a, então, diretoria, que lá no início foi uma coordenadoria. Então, através de muita discussão com vários atores que trabalham, articulam no município esse atendimento às mulheres, nós resolvemos de forma coletiva implementar a Rede Municipal de Serviços de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. Belo Horizonte conta com todos os serviços especializados e, lá do início, quando a própria Lei Maria da Penha fala dessa integração, esses serviços, esses órgãos, eles dialogam, sim, entre si, porque é impossível um fenômeno tão complexo, cada instituição trabalhar de forma isolada. Mas a gente não tinha essa rede instituída. E aí é importante só recapitular algumas questões, que a Política Nacional de Enfrentamento às Mulheres, ela traz dois desenhos de rede. Um é a rede de enfrentamento à violência, que Isabela, aqui, representando a Rede MG, que é um espaço mais ampliado, com a participação de vários órgãos, várias entidades, da sociedade civil, que tem uma pauta mais política, vamos dizer assim. E traz também, a Política Nacional traz a rede de serviços de atendimento. O que é isso? É uma rede mais enxuta. Quem vai fazer parte dessa rede? os serviços que atendem essas mulheres no município. Então, nós temos Política de Saúde, Política de Assistência Social, SEAM Bem-Vinda, TJ, Ministério Público, Delegacia Especializada e vários outros serviços. Então, estrategicamente, a partir do momento que nós observamos que seria importante instituir essa rede de atendimento e com esse reconhecimento da Fiocruz, dessa pesquisa que ela já tinha feito, esse diagnóstico no Estado de Minas Gerais, nós chamamos a Fiocruz para esse trabalho coletivo junto com a gente, porque se a Fiocruz que já teve esse diagnóstico estivesse com a gente, a gente teria uma maior possibilidade de êxito. Então, de estar dialogando qual que seria o melhor formato, quais as instituições, Então, nesse primeiro momento, essa rede que teve o início dos trabalhos no dia 29 do 6, nesse primeiro momento, nós achamos mais estratégico chamar esses órgãos mais especializados para a gente começar a construir coletivamente um protocolo municipal de atendimento às mulheres em situação de violência. Então, de junho para cá, a gente tem reunido pelo menos uma vez por mês e, neste momento, nós estamos realizando, com a condução da Fiocruz, um mapeamento dos órgãos e instituições que compõem essa rede e é importante a gente falar que com pouco tempo de implementação, como que essa rede já qualificou o atendimento a essas mulheres no município. Porque a gente ter esse espaço instituído, as instituições se reconhecendo nesse fenômeno que é tão complexo e a gente conseguindo trabalhar de forma, de fato, integrada. E aí é importante a gente colocar que essa rede municipal de serviços de atendimento não é uma rede da Prefeitura de Belo Horizonte, essa rede tem uma coordenação colegiada, então hoje tem Patrícia Sampaio representando a Diretoria de Políticas para as Mulheres, temos também a representação do Consórcio Mulheres das Gerais e a Casa Tina Martins nessa coordenação colegiada. Por que que eu estou reforçando aqui essa não institucionalização pela Prefeitura de Belo Horizonte? Que a gente entende que esse espaço é um espaço coletivo, que não existe uma hierarquia entre os órgãos que compõem essa rede, e sim um espaço horizontal, um espaço de pactuação e de construção. Temos vários desafios na implementação dessa rede, mas eu acho que é importante a gente reforçar que essa rede hoje ela trabalha com um eixo da política nacional de enfrentamento, que é o eixo assistência, que vai falar como se dá esse atendimento da mulher em situação de violência doméstica e familiar no município. A Isa traz muito aqui nessa provocação de onde a sociedade se viu, onde os movimentos sociais participam. a gente tem uma defesa de fato de ter a sociedade civil em todos os níveis dessa política pública e nessa rede municipal de serviços de atendimento nós temos uma representação também da sociedade civil que é o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Belo Horizonte. Então, só para delimitar que essa rede de atendimento não é uma rede aberta e ser fechada não quer dizer que não exista diálogo, que não exista essa possibilidade de construção, mas é uma rede com representações e uma rede focada nesse atendimento às mulheres no município. Então, nesse primeiro momento, a gente vai concentrar esses esforços na construção de um protocolo municipal, porque a nossa avaliação é que, de fato, ter esse protocolo a gente vai conseguir dialogar para fora dos órgãos para dentro para que as mulheres do município que estejam vivenciando alguma situação de violência elas saibam onde procurar ajuda, saibam quais os órgãos que elas podem acessar. E aí eu quero também colocar aqui algumas questões. E se a gente não trabalhar de fato de forma articulada, muito provavelmente a gente não vai conseguir enfrentar a violência contra as mulheres. Então, é de uma forma integrada também entre redes. Nós temos a rede de enfrentamento MG, a rede municipal de serviços de atendimento, temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nós temos também, que iniciou no território do Taquaril, um circuito girassol, que é uma rede de mulheres, que as próprias mulheres do território num primeiro momento se organizaram e se articularam e depois pediram o apoio também do poder público, como foi dito aqui, ter esse aparato institucional também para essas redes funcionarem, ele é muito importante. Então, a gente entender em qual momento participamos de cada instância e o fundamental, que essas instâncias se articulem, que essas instâncias consigam fazer chegar lá na população, lá no território, para essas mulheres que tanto precisam dos nossos serviços. E aí, eu quero te agradecer, viu, Etienne, por compartilhar com a gente a sua vivência e falar que o Seam Bem-Vinda está à disposição para te acolher, para construir com você outras alternativas e também de te possibilitar nessa interação em toda a rede, saber como que você pode, através do trabalho, trazer outras mulheres, como você colocou aqui. Então, coloco o nosso trabalho também à disposição para essa articulação. Então, só reforçar aqui que essa integração dessa política para as mulheres, de fato, ela só vai se dar no coletivo, cada instituição se reconhecendo em todo esse percurso que a mulher faz e, de fato, falar para a Isa que a sensação que eu tenho, Isa, é que nós estamos só lá na pontinha do iceberg e que tem horas que cansa mesmo. Somos nós mesmas em vários espaços e que traz essa sobrecarga, não só da militância, mas essa sobrecarga institucional também. Como foi falado aqui, que todos os órgãos, a gente sabe que de alguns anos para cá nós vivemos um retrocesso, uma falta de financiamento, pessoal faltando em todos os órgãos, mas que eu penso e com esse aumento da violência, como que o enfrentamento à violência em si nos convoca para uma atuação urgente. Então, trabalhar a prevenção, de fato, ela é necessária, mas que em muitos momentos nós temos que priorizar e por isso que o enfrentamento acaba nos sufocando. Então, ter esses momentos essa audiência pública para nos convocar para a nossa atuação, para nos desafiar e para a gente somar também como é importante ter como a deputada Ana Paula aqui uma representante, mulher negra que vem tratar dessa pauta com tanta seriedade, com tanto compromisso como a deputada Ana Paula, a deputada Bela tem tratado essa pauta e como é importante a gente unir esforços de fato para a gente conseguir cada vez mais avançar nessa implementação dessa política pública que é tão importante para todas nós, mulheres, mas principalmente para as mulheres pretas periféricas que são as que mais acionam os nossos serviços. Obrigada, Ana. Muito obrigada, Daniela, pelo compartilhamento do que está se estruturando e sendo feito aqui em Belo Horizonte com repercussão, claro, para a região metropolitana. Queria registrar, Dani, que a Edneia do Circuito Girassol foi convidada para estar aqui conosco, ela está fazendo um trabalho na Regional Leste, que é a minha região, inclusive aqui de Belo Horizonte, mas ela está com alguns problemas de saúde, então não pôde vir, não foi possível designar uma outra componente para estar aqui conosco, mas, ah, está aqui? Olha a Regina, olha a Regina, então vem cá, senta aqui com a gente, vai, vem cá, Regina. Regina, então, representando o Circuito Girassol, senta aqui com a gente, Regina. Senta aqui que nós vamos abrir para você poder compartilhar aqui um pouquinho com a gente, não tínhamos registrado aqui como Circuito Girassol, mas convidamos também para compartilhar essa experiência, então a Regina vai sentar aqui, daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho com a gente, está, Regina? Bom, eu vou, agora nós tivemos quatro pessoas inscritas, e eu vou passar para que vocês possam falar, ainda aproveitando aqui a presença da mesa, Bela, quer falar antes, Bela? Antes eu vou passar a palavra para a deputada Bela Gonçalves, para as suas considerações, e aí nós vamos passar essa rodada das quatro intervenções, depois a gente passa para a Regina falar. Deputada Bela, com você. Rapidamente, em primeiro lugar, saudar, deputada Ana Paula, a sua condução nesse trabalho na Comissão de Mulheres, que tem sido de promover não apenas uma audiência pública, mas debates periódicos e sistemáticos para, de fato, ampliar a rede de proteção à mulher no nosso Estado. e dizer que, nesse contexto nosso, em que o Conselho dos Direitos da Mulher tem sido obstruído, impossibilitado pelo governo de Minas, fato lamentável, a comissão se tornou uma verdadeira instância de fiscalização e regulamentação dessas políticas públicas, graças também à seriedade da sua condução e também à participação e o empenho da rede. Aí você desabafou aqui, nossa, nós estamos sempre as mesmas, nos mesmos lugares, trabalhando de forma gratuita, voluntária, mas seguem aqui porque sabem que é importante, a gente sabe que não é o suficiente, porque, infelizmente, os índices de feminicídio no nosso Estado seguem altos, alarmantes, vergonhosos, mas é extremamente importante o trabalho que é feito. Eu gostei muito da fala da minha chará, Isabela, quando ela fala que a violência contra a mulher, o feminicídio, ele está diretamente relacionado a desigualdades e a violência disseminada na nossa sociedade. E é importante que a gente consiga trabalhar a partir de uma perspectiva territorial, tanto no diagnóstico quanto também no enfrentamento às violências, porque quando o território é atacado, é tratado a partir de uma lógica da necropolítica, onde as mulheres se sentem inseguras para transitar à noite, onde os jovens, os homens vão sempre estar privados de direitos e motivados por uma cultura de violência, os índices de violência são maiores. Não é à toa que a atividade minerária, quando ela chega, acompanha a chegada dela, o aumento da violência contra a mulher. Os desastres e crimes socioambientais também são acompanhados de um exponencial de violência contra a mulher. Nesse sentido, observar as redes no território é muito importante. E aí eu queria aproveitar e dizer que nós fizemos aqui um requerimento, Ana, passei para você assinar também, porque dentro dos aditivos do acordo do crime da Vale, está previsto recursos para o enfrentamento à violência contra a mulher que não foram empenhados. E se a gente não ficar de olho, não ficar monitorando, esses recursos vão virar qualquer outra coisa que não o atendimento às mulheres em situação de violência. Dizer também do meu lamento sobre o desmonte dos CRAS e dos CREAS. Os CRAS, os CREAS, assim como os outros equipamentos socioassistenciais, são a porta de entrada para denúncias de casos de violência, havendo poucas delegacias especializadas pelo Estado e também poucos centros de referência, como é o caso do Bem-vindo em Belo Horizonte, são os equipamentos territorializados da assistência social e os centros de saúde também, os primeiros a receberem, identificarem e trabalharem para encaminhar as situações de violência. E olha só, nos meses passados nós estivemos lutando para evitar o desvio pelo governo de Minas Gerais de recursos que deveriam ser gastos com o enfrentamento da miséria, que são do fundo de erradicação da miséria. É assustador quando nós olhamos para uma lei orçamentária que é enviada pelo governador aqui para casa, onde não consta o fundo de enfrentamento à miséria que ele acabou de aprovar e que é fundamental para as ações de assistência, também de segurança alimentar, de garantia e do combate à extrema pobreza. Agora, no regime de recuperação fiscal que nós estamos enfrentando, inclusive, ele estava lá constado enquanto um dos ativos para bater os juros da dívida. Então, você paga ativos para banqueiros, mas não vai capacitar um CRAS, um CREAS para cuidar da mulher, para cuidar das suas crias, para cuidar da sua família. Isso é extremamente grave e eu não podia deixar de trazer essa visão da gente que está discutindo o orçamento legislativo, as atuais medidas que estão sendo discutidas na Assembleia e a relação delas com o aumento desses índices de violência contra a mulher. Às vezes, parece que os movimentos estão dando murro em ponta de faca. Não é que o murro está fraco, é que a ponta da faca está muito afiada e afiada contra as mulheres, porque toda essa restrição orçamentária que está sendo proposta com o regime de recuperação fiscal, com o desvio do FEM, com o esvaziamento da assistência social, com o esvaziamento das políticas de proteção à mulher, inclusive em acordos de mineração, estão apontando a faca para cima das mulheres. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui é também de tentar fortalecer, a partir de um debate amplo sobre as leis orçamentárias, os recursos necessários para fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. A deputada Ana Paula é uma deputada que sempre enviou muitas emendas parlamentares para o enfrentamento à violência contra a mulher. Eu estou na minha primeira legislatura e também esse ano estou destinando 3 milhões para as ações de atenção à mulher. É muito pouco, é muito pouco, dentro de um orçamento bilionário do Estado. É o que a gente consegue fazer, mas a gente tem que fazer muito mais. Então, não podia deixar de trazer aqui a minha denúncia sobre esses esvaziamentos e a necessidade da gente ir para cima mesmo, ir para cima do governo do Estado para que recupere os recursos para o enfrentamento à violência contra a mulher. Não podemos aceitar que as ações de prevenção, as ações de acompanhamento das mulheres, a garantia de emprego, de moradia para mulheres em situação de violência, de prevenção e criação de grupos reflexivos com homens não sejam possíveis porque não há prioridade do governo e o orçamento é colocado em outro lugar. parabéns pela atuação de vocês, parabéns deputada Ana Paula e vamos para cima para que a gente consiga garantir de fato a redução desses índices. O feminicídio, a violência contra a mulher, ela não é uma coisa assim, é da sociedade, é do instinto masculino, como uma vez disse o governador Zema, é descaso, é desmonte de políticas públicas e isso nós temos que atacar com atuação parlamentar também, então, por isso eu queria parabenizar a sua atuação, Ana Paula. Vamos lá. Isso aí, deputada Bela, e vamos juntas, porque juntas nós somos mais fortes, cada uma de nós com a sua característica, com a sua especificidade, mas sempre somando esforços e que bom ouvir aqui a Bela dizer desse reforço também do recurso de emenda parlamentar para fortalecer essas políticas que são extremamente importantes e que nós não vamos deixar de fazer esses investimentos que é para garantir a proteção e a vida das nossas mulheres. Obrigada, Bela, também pela presença aqui conosco hoje na comissão. Vamos passar agora para as nossas participações. Eu queria só antes registrar que todas devem falar ali do nosso microfone para que a imagem e a voz possam ser captadas. e já vou também aqui nessa oportunidade agradecer ao coletivo Linhas do Horizonte que vai ali fazer o nosso painel de fundo da nossa participação das pessoas aqui. Agradecer a Leda Lima, a Leonel, que não está aqui conosco hoje, mas é fundadora do coletivo. Agradecer também as integrantes à Mônica e à Lilian que estão aqui com a gente por aquele bonito trabalho e elas desenvolvem esse trabalho já há muitos anos, bordando e trazendo mensagem de fortalecimento, de proteção das nossas mulheres. Ali foi um trabalho que nós fizemos na campanha que o nosso mandato tem feito ao longo desses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra nós, mulheres. Traz ali o eslogan da nossa ação institucional de Sempre Vivas 2023, viver é mais que sobreviver, nessa luta incansável nossa de dizer para as mulheres que nós queremos que todas tenham vida e vida em abundância. Nós, mulheres, estamos sobrevivendo, mas o nosso direito é o direito de viver plenamente. Então, palmas ali para o Linhas Horizonte que desenvolveu esse trabalho belíssimo que vai ali trazer luz e com as nossas sempre vivas ali, tão bem reproduzidas, que é assim que a gente quer todas as nossas mulheres, sempre vivas. Então, vamos lá. Vai... Oi? Então, vamos lá. Somos quatro inscritas, Flávia Roxin, Maria de Fátima, Isabel Araújo e Hermelinda. Pode se direcionar ali. Flávia Roxin, ela é presidente da AFEAG Minas Gerais, que é a Associação das Engenheiras do Estado de Minas Gerais. Associação Feminina das Engenheiras. Flávia, tem que subir muito o microfone, não é, Flávia? A pessoa é pequena, não é, gente? Detalhezinho só. Alegria ter você aqui conosco mais uma vez. E o Flávia, seja muito bem-vinda. A alegria é minha, agradecer. Primeiro, boa tarde a todas, às senhoras e aos senhores presentes também. Agradecer à deputada Ana Paula pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, de poder participar, ouvir a fala de mulheres tão importantes, tão inteligentes e tão dedicadas à sua ação, ao seu trabalho, à sua disposição, pelo que estão empenhadas em trazer e em trazer aqui hoje. Eu quero registrar a presença de mais duas integrantes da nossa associação. A FEAG-MG é a Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geossciências do Estado de Minas Gerais. Temos nove AFEAG-s estaduais fundadas e, recentemente, fundamos a Associação Nacional, que é a FEAG-Brasil, na qual estou vice-presidente. Então, quero registrar a presença da engenheira civil Gabriela Amarante, que é uma de nossas conselheiras, e da agrônoma Priscila Abreu, que também é uma de nossas conselheiras. Eu quero, na verdade, falar um pouco, só apresentar a associação, trazer aqui a informação, porque, como foi muito dito, a questão de sair da bolha, que, às vezes, a gente acha que a gente está falando para um todo, mas a gente não está conseguindo alcançar mais pessoas e a gente tem muito essa preocupação, a Ana Paula sabe disso, a deputada sabe disso, porque ela participa das nossas ações, é uma de nossas apoiadoras. A Associação de Minas, ela foi fundada em 2020, a gente fala que nós somos filhas da pandemia, que a gente nasceu no dia 8 de março de 2020, logo depois teve o blackout, que todo mundo ficou preso dentro de casa, e a gente teve que passar a fazer as nossas ações de forma virtual. E agora voltamos no presencial. Então, a gente tem a preocupação de levar as informações, não só no âmbito da questão da engenharia num todo, mas também para a sociedade. Então, a gente busca promover eventos para que a sociedade participe. Apesar da gente ter na nomenclatura a associação feminina, os homens não são limitados de participar, inclusive, a gente convida eles a participarem, eles podem se associar. a diferença é que a gente viu a necessidade de ter uma entidade feminina na classe da engenharia, que é majoritariamente masculina, dos mais de um milhão de profissionais registrados no sistema a nível nacional, 80% são homens. Então, a gente ainda tem um trabalho muito grande de incentivar e motivar as meninas a ingressarem nas áreas das exatas, das STEM, como a gente fala. e aí a gente faz esse trabalho também de levar a informação, porque, como foi dito, a gente tem a questão da violência e dos abusos em todas as classes sociais, em todas as profissões. Então, também sofremos na engenharia. Então, é importante que todos e todas participem para que a gente possa realmente combater isso. E, quando a Isa fala da questão do debate com os homens, é importantíssimo. e a gente precisa lembrar que quem cria os homens são as mulheres, somos nós, que a gente tem filhos e a gente que vai criá-los. Então, como a gente está errando na criação dos nossos filhos, que depois eles viram nossos agressores. Então, é importante pensar nisso também e levar essa informação. Então, a gente está aqui mais para poder colocar a associação à disposição, porque a gente tem no nosso estatuto, e me permite só trazer para vocês, que é apoiar o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas à questão das desigualdades salariais, que a gente ainda precisa combater isso. A gente tem que fortalecer, promover e desenvolver políticas, ações efetivas relacionadas a essa questão da legislação de combate à violência, a questão das etnias, a questão da racial, como aquela nossa colega americana que estava aqui, ela bem falou. Então, a gente tem isso também dentro da nossa associação para trabalhar e combater discriminações e violências. Então, a gente quer, se possível, ter o contato com vocês, porque a gente realmente quer participar dessas discussões, a gente tem comissões formadas na nossa associação para entrar nesses debates e ajudar nessas políticas, como a Ana bem lembrou, relacionada à questão do saneamento, já que, como engenheiras, a gente pode ajudar nessa parte técnica de infraestrutura, de trabalhar as políticas para poder ajudar a sociedade num todo e, principalmente, em relação à questão dessas desigualdades e violências contra as mulheres. Então, era só para poder trazer, para que vocês conheçam a nossa associação e que a gente está aqui para poder ajudar a sociedade num todo. Muito obrigada. Muito bem, Flávia. Obrigada pela presença. A Flávia também tem colaborado conosco no mandato na nossa campanha dos 21 dias de ativismo, gravou um vídeo para falar. Parabenizar, Flávia, e todas que estão aqui representando a associação pelo belíssimo trabalho que vocês têm desenvolvido, a crescente da criação de novas associações em outros estados é fruto do que elas estão vendo acontecer aqui também no estado de Minas Gerais. E a Flávia, gente, teve uma oportunidade de, quando estávamos fazendo a transição dos governos, do governo federal, a Flávia se reuniu também com o grupo GT de transição da política de mulheres, eu estava titular, representando Minas Gerais, e a Flávia participou, entregou um documento extenso para que o futuro ministério, naquele momento, ainda se constituindo no Ministério da Mulher, pudesse também se debruçar sobre tantas causas que impactam aí as mulheres no campo da engenharia. Então, te parabenizar, Flávia, a gente está acompanhando lá no Ministério, está cobrando dioturnamente a análise e também respostas sobre aquelas propostas que foram ali apresentadas naquela reunião do GT de transição. Então, muito obrigada, em breve, eu espero poder trazer tão boas notícias também para vocês. Obrigada pela presença. Maria de Fátima, ela que é presidente da AFA, Fábrica Alquimia. Fábrica de Alquimia, desculpa, viu? Maria de Fátima também, sempre presente com a gente, trazendo também a importância do empreendedorismo feminino. Boa tarde. Gente, obrigada, Ana Paula, obrigada a todos vocês. Eu estava ali agora, há pouco, comentando com a minha equipe que veio comigo, de mansinho ali, é tão gratificante estar sendo para mim ouvir tantas mulheres empoderadas aqui e com tanta fala forte, e umas emocionam a gente, as outras a gente fica tentando ouvir, para entender perfeitamente o que está acontecendo, para estar de fato presente nesse momento da nossa sociedade. Bom, meu nome é Fátima, Maria de Fátima, sou uma Maria, eu estou presidente de uma fábrica de alquimia, que é uma ONG. Eu sou empreendedora, empresária, e eu tenho uma fábrica. E eu coloquei a minha fábrica à disposição dessa ONG, porque eu estou presidente dessa ONG, e eu desenvolvo kits e levo as ruas de Belo Horizonte, as comunidades, empoderando mulheres. São mulheres vulneráveis, são mulheres com muita dor, por quê? Porque são mulheres que, além da violência, a beleza reflete muito e é muito importante para nós. Nosso cabelo, nossa pele, isso conta para a gente, isso causa dor na gente. Então, a partir do momento que essas mulheres se sentem acarinhadas, com um pequeno carinho ali de um kit, de uma palavra, é algo que fortalece elas para a luta do dia a dia. A gente sabe que a violência, a violência entre as mulheres, ela é muito maior, de fato, nas periferias, nas comunidades mais pobres, e as mulheres sem instrução e mais pobres. Por quê? Porque os homens ganham melhor, ele comanda a casa ali, e eles sentem no poder. E, com isso, aumenta o nível de violência entre essas mulheres. Então, o meu objetivo, à frente dessa associação, além de empoderar as mulheres, é levar cursos de empreendedorismo, para gerar renda. Nique, na área onde eu entendo que é a área da beleza. cabeleireiro, unha, marketing e vendas. Eu sempre mexi com vendas. Pequena, cinco, sete anos, eu já vendia laranja, quitanda, tudo. Eu sei que da venda, de venda, se você consegue vender produtos, você consegue gerar renda. Se você consegue ali, na sua comunidade, fazer um cabelo, fazer uma unha, você gera renda. Então, é algo assim, palpável. É ações palpáveis, onde eu possa, de fato, estar contribuindo nessa etapa da minha vida. Não só estar falando e sentada em uma fábrica, mas fazendo, fazer uma alquimia acontecer, de fato. Então, é isso. Sou novata na associação, a presidente da ONG, então, tenho o quê? Quatro meses só. E eu já andei bastante no meu horizonte, e eu fico encantada. Por quê? Porque são mulheres sofridas e com uma inteligência tão grande, um poder de percepção tão grande, abandonadas ali. Então, isso tem alegrado demais a minha alma. Então, eu estou vivendo um momento muito bom para mim e agradeço novamente. Obrigada. Obrigada a todos. Agradecer, Maria de Fátima, por essa empreitada que a gente está tendo a felicidade de caminhar juntas. Maria de Fátima também está colaborando com a campanha dos 21 Dias pelo ativismo. E que alegria ouvir o seu orgulho de ser uma Maria. Vocês perceberam, não é, gente? Eu sou a Maria, dessas que têm fé na vida. Isso aí. Vamos juntos. Obrigada. Parabéns. Isabel Araújo. Isabel, que é presidente da Comissão de Violência Doméstica da OAB Minas Gerais. Uma boa tarde a todas, a todos e a todes. A deputada Ana Paula já me apresentou. Eu sou Isabel Araújo. Eu estou à frente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica da OAB de Minas. E a OAB de Minas, com muito orgulho, participa da rede estadual, da rede municipal, da rede metropolitana, de algumas redes do interior, inclusive a do Vale do Jequitinhonha, como uma entidade da sociedade civil que muito tem a contribuir com as redes. Esse evento hoje, deputada Ana Paula, é um evento extremamente potente porque ele chama a atenção para a articulação, para o que é, de fato, estar em rede, das falas das pessoas que estão compondo a mesa hoje, uma coisa é certa, articular e dialogar. Este tem que ser o caminho quando a gente pensa em enfrentar violências. Eu uso muito a analogia de que rede, atuar em rede, é como estar numa colmeia de abelhas. E, na colmeia de abelhas, cada abelha cumpre a sua função. E o sucesso da colmeia só acontece porque cada um cumpriu a sua função. A abelha que é operária vai lá coletar pólen, a abelha que é soldado vai fazer a proteção, a abelha... Cada um no seu papel com um objetivo comum. E é o objetivo comum que une a articulação. Então, quando a gente pensar em rede, sempre pensar que estamos em uma colmeia. E a gente, cada um, no seu papel, no objetivo final que seja comum. Eu destaco da fala da deputada Bela Gonçalves a importância da participação nos orçamentos. Lugar de mulher é no orçamento. Sem dotação orçamentária, nenhuma política pública vai acontecer. Nenhuma, por mais bem intencionada, por mais bem elaborada, nenhuma vai acontecer. O desmantelamento das políticas acontece a partir do corte orçamentário. Então, é importante sempre que esta casa esteja atenta às dotações orçamentárias das políticas públicas estaduais e com a representante da Prefeitura de Belo Horizonte aqui, que também tem o município de Belo Horizonte tenha esta cautela. Sobretudo, quando a gente pensa nas políticas públicas de saúde mental, que é um gargalo muito intenso no rompimento do ciclo de violência. Não adianta a gente ter uma excelente estrutura de DEAN, de judiciário, de não sei mais o quê, se a mulher não vai ser tratada dos problemas de saúde mental decorrentes da violência. de forma que ela consiga construir um outro olhar, uma outra perspectiva, porque senão ela vai voltar para o ciclo da violência e vai voltar a depender das instituições pelas quais ela já passou. Então, quando a estrutura de assistência social faz o trabalho de acompanhamento desta mulher, sempre fica aquela falha do atendimento e tratamento da saúde mental, não é um atendimento esporádico numa psicóloga, não, é um tratamento real de saúde mental, do início ao fim, para ela, para os filhos, para que, de fato, o ciclo seja rompido. Então, um pedido aqui de atenção às dotações orçamentárias para as políticas de saúde mental. eu destaco da fala da minha colega Isa Miranda a questão da mudança de cultura através da educação. A lei que trata da violência doméstica nas escolas, ela precisa sair do papel como dotação orçamentária, como dotação orçamentária, através da contratação de professores. Mais uma vez, eu ressalto que a OAB tem um trabalho que chama Direito na Escola, com o núcleo Maria da Penha, que já é especializado nas aulas de Maria da Penha, e somente assim, através do contato com os mais jovens, com o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, é que a gente vai conseguir pensar em perspectivas de um futuro menos violento, das violências, como disse Isabela Miranda, todas as violências. todas as violências. Mas, aqui especificamente, as violências contra as mulheres, que eles sejam capazes de ter alternativas não violentas para os seus conflitos todos, de modo geral. A sociedade não aguenta mais viver sob violência. Violência no trânsito, violência contra a mulher, violência nas escolas, violência obstétrica, violências, violências, e a gente precisa pensar em mudança estrutural de cultura. E cultura, a gente muda? Muda. Quando nós éramos crianças, a gente comprava cigarro, a gente comprava bebida, tinha cigarro na televisão, na hora, enquanto passava desenho animado, tinha propaganda de bebida, tinha propaganda de cigarro. Isso acontece hoje? Não. a nossa sociedade conseguiu mudar essa cultura, cultura de segurança no trânsito, cadeirinha, cinto de segurança, tudo é mudança de cultura e é educação. E a gente consegue fazer isso em relação à violência contra as mulheres com campanhas educativas fortes e permanentes e concretas. E, por fim, eu quero deixar o convite a todas e a todos que estão aqui, no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e é o dia que encerra os 21 dias de ativismo, o Grupo Mulheres do Brasil, com o apoio da ONU Mulheres, realiza mais uma edição da caminhada pelo enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas. O Grupo Mulheres do Brasil, liderança Belo Horizonte, organizou esse ano um trajeto que sai da Praça da Bandeira e vai até a Praça Tiradentes, desta vez na região Centro-Sul. O ano passado foi em Venda Nova, no ano anterior foi em Ribeirão das Neves. Então, a ideia é fazer esse percurso descendo Afonso Pena. Todas as pessoas estão convidadas a agregar esse movimento e podem compartilhar também em suas redes sociais. No Instagram do Grupo Mulheres do Brasil tem lá o acesso àquelas margenzinhas que a gente põe nas redes sociais e conto com a presença de todos vocês, deputada, que o ano passado também estava lá na caminhada com a gente, conto com a presença também esse ano. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Tivemos ontem a presença da... Como é que ela chama, Elia? Estava lá na reunião preparatória com a gente, Cláudia? E afirmei com ela o compromisso de estar lá com vocês no domingo, viu? Então, estaremos juntas lá mais uma vez. Hermelinda, vou só te pedir permissão um minutinho e vou abrir a palavra para a Elia que quer aqui fazer um agradecimento. Ela está indo embora. Elia, brevemente ali para a gente poder passar a Hermelinda e depois a Regina. Boa tarde a todas, todos, todo. Que ótimo que a gente está vendo homens aqui na nossa audiência, isso é muito importante. Não dá para a gente falar de prevenção, de combate à violência, a gente não trouxeram os homens, não é? Minha amiga, que é ali uma combatente nesse sentido. Então, quero agradecer a todos, agradecer principalmente a deputada Ana Paula por esse empenho que tem feito todos os dias, incansavelmente, na Comissão dos Direitos das Mulheres, para fora da comissão, no dia a dia, enquanto assistente social, enquanto mulher, mãe, de três homens, de três homens. Desafio é grande. Grandes desafios postos para nós, que somos mães também, nessa cultura, que a cada dia que passa a gente percebe o quanto precisamos ir na contramão para a gente superar esse machismo, essa misoginia que está posta aí. E dizer, gente, que a campanha dos 21 dias de ativismo, ela foi uma campanha que ela foi muito linda, muito bacana. Nossa deputada, ela teve uma iniciativa de fazer uma campanha, inicialmente, algumas pessoas que estão aqui, inclusive, foram convidadas para participar, a ideia era que fossem lives ao vivo, porque a Ana Paula queria realmente que não fôssemos apenas um 25 de novembro, um dia para fazer luta e combater a violência contra as mulheres, mas que a gente pudesse dizer isso constantemente nas lives, por onde a gente passasse. e aí, infelizmente, não foi possível fazer ao vivo. Flávia está aqui, Fátima, tantas outras pessoas. E aí nós, junto com a Ana, pensamos, como vamos fazer? Porque, antes de tudo, nós somos mulheres, somos seres humanos. E a Ana, todos nós sabemos, infelizmente, perdeu há pouco tempo o pai, mas a Ana não deixou em nenhum momento de pensar o que eu vou fazer. Diante de todo sofrimento, ela falou, vamos seguir. E a nossa equipe da comunicação falou, vamos pensar estratégias, porque muitas mulheres precisam que a gente dê voz para essa campanha. E aí firmamos, então, vários vídeos que estão sendo vinculados constantemente no perfil do Instagram, no Facebook, de mulheres, mulheres que compõem a rede de enfrentamento, mulheres que compõem as redes de serviços, mulheres que estão no dia a dia, mulheres que são, aparentemente, invisibilizadas, por esse sistema, mas que no dia a dia estão ali lutando e defendendo outras mulheres. Então, eu peço que vocês acompanhem a rede, acompanhem lá no Instagram, que são, assim, depoimentos, falas superpotentes, que podem, inclusive, serem reproduzidas ao longo de todo o ano. Quero também agradecer as professoras. Ora, eu estou fazendo um agradecimento aqui, desculpe, mas, porque, assim, foram tão receptivas, viu, professora Carla, professora Ana Paula, também a nossa colega Ana, que já saiu, mas, assim, o quanto que a gente percebe, não dá para a gente falar de rede, se a gente permanecer num discurso de uma rede de enfrentamento focada apenas na política para as mulheres. A partir de um lugar que só quem discute política para a mulher que tem que falar de ações. Falar de política para as mulheres é falar com a saúde, é falar com a educação, é falar com a assistência, é falar com a segurança pública. E a nossa professora Carla, ela trouxe muito isso. Qual o nosso grande desafio? Trabalhar de forma intersetorial. A gente fala muito sobre isso, fala muito sobre interseccionalidade, mas, na prática, professora, a gente percebe que esse é o nosso grande desafio. Então, agradeço a todos e agradeço a Ana Paula por estar dando essa oportunidade para que a gente possa refletir sobre isso. Eu acho que o maior desafio nosso enquanto rede é esse, é trabalhar de forma intersetorial, articulada, para que a gente realmente consiga garantir uma proteção integral para as nossas mulheres. Obrigada, gente. Desculpa, como mãe, preciso sair. Obrigada, Hélia, pelo empenho e comprometimento também com a nossa causa. Agora, nós vamos ouvir, gente, a Hermelinda Melo. Ela é doutoranda da Universidade de Coimbra e Hermelinda é uma peça muito importante na construção desta nossa comissão. Hermelinda acompanhou ali a criação da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia, como comissão provisória, depois como comissão permanente, o fortalecimento do Sempre Vivas, que é um programa institucional muito relevante, que a nossa comissão faz parte. Tive a oportunidade de conhecer a Hermelinda ainda antes de estar como deputada. E uma alegria imensa, Hermelinda, de tê-la aqui conosco ainda, mesmo aí, gente, doutoranda em Coimbra, colaborando aqui com os nossos desafios das violências contra as mulheres. Ela falou comigo outro dia que ela saiu dessa discussão da violência doméstica e familiar, que já estava angustiando ela profundamente, e foi trabalhar a violência política de gênero. Está longe mesmo das violências. Enfim, só troquei a marca da cachaça. Enfim, boa tarde a todas. Cumprimento todas e os homens na linguagem feminina, como deferência à nossa participação. Eu queria trazer... A Isa trouxe duas problematizações na fala dela, e eu queria trazer mais uma para esse debate, Ana, que é o seguinte. Tem uma feminista boliviana, a Julieta Paredes, que ela fala que o feminismo é a arte de nominar, é a arte de dar nome àquilo que a ciência não nominou. E isso a gente, nós feministas, vimos fazendo isso o tempo todo. A gente dar nome, a gente deu nome na violência doméstica lá na década de 70. Se uma coisa que uniu o movimento feminista e de mulheres na década de 70 foi a violência doméstica, e foi lá que se começou a nominar dessa forma. Em Portugal, chama violência na intimidade. E, de lá para cá, a gente vem nominando outros tipos de violência. Mas é interessante que, e aí eu vi da fala de todas, e é uma coisa que eu acho que a gente precisa problematizar, é que todas, ao falar aqui, falaram de violência contra as mulheres, mas eu tenho quase que certeza de que quase todas falaram da violência doméstica. Só, quase. E só, gente, é muito. Eu não estou querendo menosprezar. talvez algumas, por exemplo, da delegada Diamantina, ela trouxe um pouco da violência sexual, que foi o que as redes conseguiram fazer. E eu falo disso porque, há mais de 20 anos, olha, acho que quem ganha de mim foi ótimo encontrar aqui, é só André Schell. Em termos de tempo, eu brincava no seminário da Faficha, eu falei, gente, eu comecei a trabalhar na violência doméstica, na Lei 9.099, a gente não tinha nada. A gente ia para o Juizado Especial Criminal ali da Via Expressa, onde um estagiário de direito fazia mediação e dizia o máximo quando conseguir a lei, a cesta básica. Então, quem ganha de tempo aqui de mim é só André Schell, porque, quando eu cheguei, André já estava no Bem-vinda e depois a gente caminhou muito juntas. Só, por que eu estou dizendo disso? Depois disso, outras violências foram nominadas, como Julieta Paredes fala. A violência obstétrica foi nominada. Agora, a violência política, e não é por causa da legislação de 2021 que a violência política de gênero foi nominada. Já em 2012, na Bolívia, já se falou da violência política. E qual é a... Eu quero fazer... Por que eu quero fazer essa problematização? Ou nós começamos a dizer rede de enfrentamento à violência doméstica, ótimo, porque é, seja a rede de enfrentamento ou rede de serviço, e aí, ok, as outras violências não caberão, porque o que eu tenho ouvido, e eu fiquei muito preocupada do seminário que eu vi da Fafiche semana passada, é que, se é rede de enfrentamento às violências, então, eu poderia, eu deveria ter alguém discutindo violência política, inclusive porque essa casa está campeã de violência política contra as nossas parlamentares. Minas Gerais, campeão de feminicídio, Minas Gerais, campeã de violência política contra as nossas parlamentares. Quantas das nossas parlamentares aqui estão? Então, eu acho que nós vamos ter que complexificar esse conceito que a gente vem falando de violências contra as mulheres, porque ou a gente agrega e vamos, então, e é problemático agregar por um determinado fator bem simples, porque a violência doméstica agrega alguns atores e atrizes, a violência política precisa agregar outros, a violência obstétrica tem que agregar outros, mas todos esses fenômenos são violências contra as mulheres. Então, nesse sentido, Ana, entendendo que a sua potência aqui, enquanto presidenta dessa comissão, eu acho que, inclusive, você tem um papel muito importante, inclusive, de constituir esse enfrentamento aqui, apesar que nós temos a procuradoria da mulher aqui nessa casa, mas eu vou te fazer uma convocatória nesse momento, que foi o meu papel que eu fiz aqui há 20 anos, quando você falou que tem papel, fez um papel de constituir a comissão e não era por não, a Marília era deputada aqui e eu fiz esse papel pentelhando muito a deputada Marília, muitas coisas, era o tempo todo do lado dela, cutucando, vai, vamos fazer aqui, vamos fazer, e eu vou te fazer uma convocatória agora, assuma também nessa comissão a responsabilidade de começar a discutir o fenômeno da violência política, porque vocês eram muito poucas, vocês continuam sendo muito poucas, e mesmo as poucas, muitos desses deputados querem tirar vocês daqui e são vocês que trazem as nossas vozes para essa casa, então, não se intimide, Ana, não deixe esse tema só para a Procuradoria da Mulher dessa casa, assuma como seu papel, como uma deputada combatente que você é, responsável e que a gente acredita e muito na sua potência, assuma também esse papel, porque daqui a pouco, e eu escutei as nossas deputadas e as nossas vereadoras sexta-feira, daqui a pouco vocês vão arregar, porque é muito, muito difícil, não deixe, então, que a gente possa ter você também nesse enfrentamento, se é conjuntamente com a Procuradoria ou não, assuma isso, porque você tem envergadura suficiente para assumir esse enfrentamento nessa casa. Obrigada. de aprovar o requerimento da Hermelinda, viu? Obrigada, Hermelinda, e nós temos esse compromisso, os desafios são muitos, quando a gente tem se debruçado aqui nessa pauta da violência política de gênero, a gente tem encontrado, de fato, muitas dificuldades, mas eu assumo, viu, Hermelinda, que essa tarefa e a gente vai buscar os melhores caminhos para a gente poder conseguir também se fortalecer e fazer com que essa pauta, com que esse assunto seja trabalhado com a seriedade que precisa ter para a gente poder enfrentar essa realidade e garantir a nossa presença nos espaços dos parlamentos, sejam eles municipais, estadual, federal, mas, sobretudo, que a gente garanta, gente, a democracia, porque a violência contra nós, mulheres, nesse espaço da política é um atentado à democracia. Nós representamos 52% da população brasileira. É inadmissível aceitarmos que tentem calar as nossas vozes, que tentem tirar os nossos corpos desses espaços. Então, fica aqui o nosso compromisso pela vida das nossas mulheres, mas, sobretudo, pela garantia da democracia brasileira. Vamos juntos. Agora, nós vamos passar aqui para encerrar a nossa mesa de debate, essa palavra para a Regina Célia Vieira, membro do Circuito Girassol da região Leste, Belo Horizonte. Obrigada. Regina, que é minha vizinha, viu, gente? É aí. As minhas palavras, eu fortaleço as suas. A Ana Paula tem envergadura para essa tarefa. Uma pessoa potente, eu tenho que agradecer. ela é muito cirúrgica nas pautas que ela carrega. Eu já tenho participado de algumas e fico muito feliz e acabo estendendo um pouco para a minha vida pessoal. O Circuito Girassol, primeiro me apresentaram, eu sou Regina Vieira, refortaleci aqui, boa tarde a todas as pessoas presentes. O Circuito Girassol é um circuito que começou lá no bairro Taquaril, depois ele se estendeu para a Zona Leste e agora virou o Fórum Circuito Girassol para toda Belo Horizonte. E, em contrapartida, um pouco do que falaram, às vezes a gente fala para muitos, às vezes é falar para ninguém. Mas, em contrapartida, furar a bolha é necessária. E eu me sinto até um pouco nessa tarefa dessa representante de estar furando essa bolha. Muitas vezes eu vim aqui na Assembleia e na hora de assinar a lista só tinha instituição, não tinha sociedade civil. E eu ficava sem saber aonde assinar. Então, eu já começava na lista um pouco dessa... Não é uma exclusão, não está excluindo, mas também não está trazendo. Então, a gente precisa furar essa bolha. Eu venho participando de alguns movimentos, hoje eu sou secretária da Comissão Local de Saúde do meu bairro para furar essa bolha. Eu sou síndico do condomínio onde eu moro, em média de 800 a 1.000 pessoas. Então, eu saí dessa bolha do condomínio, para além do condomínio e fui participar dos movimentos. E hoje estou aqui e agradeço a oportunidade. E falando um pouco de furar essa bolha e aí pegando o gancho que o nome dela falou, que os homens são criados pelas mulheres. Eu vou falar um pouco da minha família ou a minha mãe colocava comida na mesa ou educava todos de perto. Nem sempre é possível e eu não posso colocar essa carga na mãe, na mulher, porque existe também o pai. Então, a violência contra a mulher ela é também... Eu sou a única mulher de uma família de sete irmãos. Então, meu pai morreu, faleceu, eu tinha 12 anos. Então, toda a tarefa ficou para minha mãe e ela tinha que colocar comida na mesa. Então, a gente, como mulher, sofre pequenas violências. Às vezes, eu estava assistindo uma novela, chegava um irmão e mudava, simplesmente, acabou. Então, eu já comecei a minha luta dentro de casa, não tem jeito. Então, é preciso, às vezes, a gente refletir acerca disso, de onde começa toda essa situação de violência. É nos pequenos detalhes, é desligar uma televisão que você está assistindo, enfim. é isso. Estou aqui para furar essa bolha e todos os movimentos. Inclusive, estou trazendo para dentro do condomínio, ela trabalha também com as mulheres da reciclagem. Eu já fazia um trabalho menor e agora estou fazendo um trabalho maior a partir de uma reunião com a Ana Paula e as faltas. Eu te agradeço muito, Ana Paula. Obrigada a todos. É isso, gente. Aos pouquinhos, a gente vai fazendo esse movimento crescer e as pessoas, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de abrir o espaço para que cada uma de nós, mulheres, identifique o seu potencial e coloque ele a ser vista da sociedade. Quando a gente cuida da gente ou de uma, a gente está cuidando de muitas. Então, é isso aqui. Regina vem dizer isso muito bem. Ela está furando essa bolha porque ela está vendo a capacidade que ela tem de olhar para si, mas de pensar na realidade de muitas mulheres e transformar a realidade. Muito obrigada. Hoje eu queria justificar a ausência nesse momento aqui da Ana Pereira, que precisou se ausentar aqui durante, ela me chamou aqui no cantinho e falou assim, deputado, eu preciso buscar meu filho na escola. Então, a gente compreende a realidade nessa dinâmica também desses papéis que a gente exerce. Eu já mandei mensagem para o meu marido aqui falando, vai buscar que eu estou atrasada. Agradecer também registrar nesse momento aqui a ausência da delegada Kyria que também precisou sair juntamente com a Ellen. Agradecer todos e todas que participaram, registrar também a deputada Bela que precisou sair e queria perguntar aqui à mesa se vocês gostariam de fazer alguma consideração diante das colocações que foram feitas aqui pelas pessoas que participaram. Carla, pode ficar à vontade. Gostaria de agradecer a Tarde Rica que eu pude aprender tanta coisa, que eu pude ver tanta vitalidade, que me animou muito. Apesar, acho que sua fala também, acho que complementamos as nossas falas, eu acho que foi muito bacana. agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Carla, já fica aqui o convite para estar conosco em outras atividades, inclusive no ano que vem nós estamos organizando aqui o Sempre Vivas, a gente ainda está concluindo o tema que nós vamos discutir, também a composição das mesas, então já fica aqui o convite para que vocês possam participar conosco durante o mês de março de algumas iniciativas, algumas mesas de debates com foco ali no Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que não é só o dia 8 de março, é um trabalho que a gente faz o ano todo, então teremos uma ação específica na semana do 8 de março, mas outras ações ao longo do ano. Então vamos ter a oportunidade de convidá-la novamente. Tá bom? Palmas para a Carla. Vamos aos agradecimentos, então eu também reitero a satisfação da Carla, eu acho que estar aqui, ouvir as outras pessoas sempre aprendizado, e é um desafio, porque muitas vezes a gente poderia falar muito mais, mas eu acho que o lembrete da Irmelinda é importante sobre a questão da violência política e eu chamo a atenção que hoje, tanto na Fundação João Pinheiro como no NEPEN, no FMG, estão acontecendo duas pesquisas grandes sobre violência política, financiadas pela FAPEMIG, e eu acho importante depois trazer esses resultados dessas pesquisas para dentro da própria casa, porque realmente tem uma tarefa grande a ser feita, mas as violências são muitas e é isso, a gente, é complexo e a gente tem que realmente resolver se a gente vai fazer uma rede, várias redes, e como que nós vamos enfrentar esse processo. Obrigada. Obrigada, professora Ana Paula, alegria imensa recebê-la aqui, e nós já vamos pedir, pedir a doutora Rafaela para na oportunidade redigir o requerimento já solicitando a audiência pública para que os resultados das pesquisas possam ser apresentados aqui na nossa comissão. Mais alguém? Ana, eu gostaria, posso rapidinho, gente, obrigada, eu queria deixar meu contato, porque eu acho que o que a gente tem dentro da nossa instituição falando sobre masculinidades é uma coisa bem rara, então eu gostaria que eu sei que esse tema toca muitas pessoas, que vocês tenham acesso a nós para a gente poder dar continuidade nisso. indômitas coletiva feminista, é a instituição, e eu sou Isa, com Z, underline bravíssima, que é o meu vulgo. Bravíssima. Obrigada. Muito bom, Isabela. Quero agradecer mais uma vez a deputada Ana Paula por esse momento aqui, e eu quero fazer um convite. dentro da campanha 21 dias de ativismo, nós teremos no dia 7 um webinário que para mim é imperdível, eu quero convidar todas para participarem, é o webinário Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, Novos Paradigmas e Seus Desafios. Será com a Vânia Pazinato, que é a consultora sênior da ONU Mulheres. Então, gente, quem puder participar, acessem lá a nossa página da campanha, que é pbh.gov.br barra 21 dias de ativismo, que lá tem o link da inscrição, então, eu espero encontrar todas vocês nesse webinário. Obrigada. Muito bom, Dani. Ela já esteve aqui conosco, viu, em algumas participações aqui com a comissão, realmente muito interessante, vale muito a pena vocês acompanharem. Gente, hoje também é um dia especial, e eu queria dizer para vocês que daqui a alguns minutos vai acontecer em Brasília a abertura da 13ª Conferência Nacional de Assistência Social. nós estamos de volta com o Brasil respirando o fortalecimento da participação popular, a participação dos usuários, dos trabalhadores, das trabalhadoras em várias políticas públicas, eu não podia deixar aqui de tratar da minha política de origem, eu sou assistente social, e a gente sabe que uma conferência nacional que tem como ponto central discutir o sistema único de assistência social que nós queremos. É muito importante por todas as políticas, inclusive a política de mulheres, normalmente está dentro nos municípios, no Estado, no Brasil, está dentro desse contexto da assistência social, e a gente quer um SUAS forte, comprometido com a diversidade que a gente tem no Brasil. Então, como assistente social, eu sei bem a importância do SUAS para a nossa população. O SUAS é uma política forte, é uma política que foi construída a muitas mãos, é o resultado de uma força-tarefa de usuários, de trabalhadores, de trabalhadoras, dos movimentos sociais, dos governos, e que a gente precisa fortalecer. O SUAS que nós temos hoje, impactado, inclusive, pela covardia do último governo federal que desmantelou, que precarizou o atendimento, ele ainda não atende à necessidade do povo brasileiro. E o SUAS que nós queremos é aquele que pode fortalecer os CREAS, os CREAS, que possa entender a complexidade do Brasil hoje, a diversidade, e oferecer uma política de assistência para todos e para todas, independente da região, independente da classe social. É um serviço que tem que estar disponível para toda a nossa população. E eu queria aqui trazer esse recorte no dia de hoje. Eu queria muito estar em Brasília. Fiz minha inscrição, mas, por conta das minhas questões familiares, eu não poderei estar. mas queria sim que a gente pudesse fazer nessa força-tarefa, quem tiver com pessoas lá representando, que fale da importância. Já falamos aqui, vários de nós, é importante priorizar no orçamento. Nós não vamos ter os SUAS fortes se a gente não tiver os SUAS no orçamento, se o recurso público não for para fortalecer a política de assistência social. Então, a gente vai continuar aqui na luta para que o Congresso Nacional aprove a PEC 383 de 2017, que é a PEC que reserva o recurso mínimo para o financiamento dos SUAS, para a gente não ter que ficar todo ano na hora da discussão do orçamento com o Pires na mão ali pedindo um pouquinho, um pouquinho. Agora, a gente pode pedir até de uma forma mais tranquila, porque quem está lá é um grande amigo nosso, ex-deputado estadual, André Quintão. Então, fica fácil da gente ir lá pedir para ele o dinheiro, porque também entende a dinâmica. Mas é urgente a gente garantir atendimento. A nossa população que passa fome, que sofre violências, a população idosa, as mulheres, os deficientes, tem pressa de atendimento e o SUAS é a política que pode efetivar e garantir o direito de acesso, inclusive, para a nossa população. Então, eu queria também aproveitar o ensejo do encerramento da nossa audiência, do comprometimento que a gente tem com as políticas públicas em Minas Gerais, no Brasil, reafirmar o meu compromisso como assento social, como deputada, como mãe, como mulher, como pessoa que venho da periferia, o meu compromisso intransigente com a superação das desigualdades sociais. E, para isso, a gente precisa de um SUAS forte. E, para isso, a gente precisa que a 13ª conferência aconteça para oportunizar o Brasil tratar bem os brasileiros e as brasileiras. Então, viva o SUAS. Vamos, então, encerrar aqui formalmente. Nós elaboramos, gente, alguns requerimentos. Aqui, esses requerimentos serão aprovados na próxima reunião ordinária da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. E, cumprida, então, assim, a finalidade da nossa reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, dos convidados, das convidadas, do público presente, convoco os meios para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigada a todos. a todos. Obrigada. Obrigado.